Música Estamos começando mais um podcast fora do script Meu nome é Alex Paim, se você quiser me segue lá no Twitter, Alex Paim No Instagram, Alex Paim Comediante Se você está aqui pela primeira vez nesse podcast, se inscreve, comenta, dá like, ativa o sininho Faz aquele negócio, toda aquela parafernália de Youtube e tal A gente também tem um canal de cortes, cortes do Paim também, que são os cortes desse podcast aqui Você pode também dar dislike, o que importa é engajamento, o que importa é dar engajamento A gente nem vê mais quando dá dislike, não aparece mais o dislike, sei lá Então, o que importa é se engajar aqui, comenta, dá like, se inscreve, tudo que você já sabe Cada um faz o que quer, mas a gente sempre reenforça Xingar também é bom E hoje, né, eu estou aqui falando de todas essas coisas de internet Mas aqui a gente está falando com um cara que teve na pré-história da internet O cara que, pô, era do tempo que você tinha que baixar um vídeo para assistir Ele que é contemporâneo do Rafinha Os dois eram os caras que faziam, tinha a página do Rafinha, ele também fazia É o cara também que teve uma produtora que fez filmes, né, uma programação mais adulta para a madrugada do Multishow Que eu fui um grande apreciador desse trabalho dele, desse produto audiovisual dele Já trabalhou com a Eliana, já trabalhou no Multishow E ultimamente teve que encarar o Lorde Vinheteiro num podcast Muitas palmas para Fernando Mui Laerte, o Mui Louco Muito obrigado pelo convite, aí parabéns, que estúdio lindo aqui, hein, parabéns É, estamos aqui nos estúdios Diogo Portugal Você fica chateado quando os caras xingam, falam mal alguma coisa ou você gosta? Não, não é que goste, né Mas sei lá, eu trabalho no pânico, né Você tem uma ideia assim, eu trabalho no pânico e tenho uma visão mais progressista Então eu estou acostumado o pessoal me xingar É uma porrada, né Eu também, como eu ando com os caras que dão problema, né Rafinha, Vinheteiro, né Já trabalhei também, você lembrou da faixa erótica do Multishow Eu fiz também o programa da Monique Evans Ah, você também era repórter também lá? Fui, fui Eu não lembrava É que eu não conto isso, eu tinha muita vergonha Mas foi bom você lembrar Era eu, Luiz Amel e Léo Aquila Eu lembro do Léo Aquila, engraçado, não lembrava É, você também fazia umas reportagens, ia nos sex shops, né É, é que a minha matéria, o meu quadro Eu tenho muita vergonha disso, cara Real Porque o meu quadro se chamava Peladinha é mais gostoso Ah E aí era uma moça que tinha um sonho Ah, eu tenho sonho de andar de balão nua Ah, entendi Então você não ia lembrar de mim Porque eram as moças que, então E eu ficava com muita vergonha daquilo, cara Eu tinha, ainda tenho um pouco de vergonha E era uma galera toda combinada, né Ninguém tinha esse sonho de verdade Eu ganhava 200 reais e ia profissionar 200 reais pra tirar roupa lá pra TV Aí inventava um sonho Mas vendia como se fosse assim Ah, eu sou cabeleireira Exato Sempre quis andar de balão pelado É, o sonho era fazer wakeboard nua E aí é aquela Nossa São pessoas que sonham pequeno, né As cabeleireiras que estão sendo pagas Assim como eu 200 conto pra fazer o meu trabalhinho na televisão E será que tinha uma galera Mas será que nunca chegou até alguém que mandou de verdade, não? Alguma mulher que viu e falou É... Acho que não, né Não, acho que não, cara Acho que não Porque sabe por que dava trabalho pra produção daí Então acho que era mais fácil produzir a 3, 4 pessoas Armado mesmo É, era tipo a pegadinha do João Kleber Só que sensual Mas era melhor eu contar essa história Dizendo que as pessoas que tinham sonho É, acho que era mais engraçado eu dizer Então essa história é diferente, né É, não, porque às vezes de repente uma pessoa mandou um e-mail e facilitou pra produção Eu vou mudar a versão da história Eu vou dizer que eram mulheres que tinham sonho É, lógico Acho que é mais curioso mesmo Então eu vou contar de novo Não, então eu fazia um quadro na Monique Porque são amadoras, né Não, fazia um quadro na Monique As mulheres tinham sonho de fazer coisas nuas E aí eu realizava os sonhos Acho que era melhor assim, né É, não tinha nenhum exibicionista real ali, né Não, devia ter também, cara Ai, casa de strip Acho que essa vez da casa de strip, acho que a moça era amadora E aí a moça fazendo strip diz em cima de mim Eu só acabo imaginando, cara Se eu morrer agora A gente vai ficar reprisando essa imagem das moças peladas em cima de mim Mas cara, era um quadro que dava O meu quadro, a hora que as moças realmente ficavam peladas Que o seu era pra valer, né O meu era pra valer Tipo, era 12 pontos na madrugada É coisa que o Faustão não conseguiu ainda Nem vai conseguir É, que a Globo, mas deu 10, né, o Fausto Mas a Globo não consegue chegar Em alguns horários, cara Mas era muito ponto A RedeTV, nossa O Serginho Grosma, ele disse Ele falou que Quando o Altas Horas era mesmo de madrugada, né Pegava a madrugada de sábado Ele disse que o maior concorrente era o Cine Privé Quando alguém se aproximava ali Era o Cine Privé Não, botou uma teta pra fora O Brasil é muito associado a isso, né A coisa da sensualidade Tanto que é isso Que qualquer balé do Faustão Luciano Roux tem as bailarinas Tem sensualidade A gente tá A gente é meio Homem, né Um ser primitivo Meio macaco Acho que ainda é o dono do controle remoto Então ainda Nossa, isso pode dar um problema O homem é o dono do controle remoto Acho que eles tentam equilibrar pros dois Pra Dona Maria Eles dão conteúdo É, porque essa hora A Dona Maria foi dormir, né Aí o cara foi Põe baixinho Mas domingo à tarde A Dona Maria Ela teve a pela Pra, sei lá Pra coisa mais Mas da história triste E pro Zezão O que o Zezão vai querer ver no Domingão? As bailarinas É, uma coisa Uma coisa pra outra É, agradar os outros Bom, você O pânico na TV Você não chegou a trabalhar, né Não, lá na TV não Quando cheguei Cheguei na pior parte Que era Bolsonaro Já não tinha mais paniquete Quando dava dinheiro mesmo E tinha paniquete Você não tava? Agora é bolsonarista Outro tipo de cuzão lá E eu tenho uma curiosidade Aliás, pras pessoas aqui Desculpa, o programa é dele Mas eu vou Você acha que os caras do Pânico lá são engraçados? Não são Quem escreve é ele Então ele é o cara bom Que é engraçado Mais ou menos Os caras lá são os bostas Tipo, não tá E começa a escrever lá Quem que é o mais fiel ao texto E quem que é o menos fiel Quem que caga Você escreve E quem que é muito legal Até que eu acho Que todo mundo segue legal Assim, eu tento escrever O máximo possível Como na voz da pessoa, né Quando eu escrevo o primeiro Eu escrevo como se fosse ele falando Tanto que pro Emílio Eu não escrevo piada Que eu sei que ele não é um cara Que vai Que gosta de fazer piada pronta Sim, ele tem o jeito Ele é um cara mais De jogar ideias no ar Tal, né Aí pro Morgado Eu vou explorar mais A parte mesmo de piada Mais estilo stand-up Aproveitando as imitações Tal Acho que todos O Daniel Ele curte bastante o roteiro Tal Acho que o Emílio Que às vezes Que às vezes Ele segue sempre Mas às vezes Ele tem uma ideia dele E ele desvia um pouco Você acha que eu vou falar isso aqui? É, e ele fala no ar Tal, né Mas o É, o Alba Talvez seja o cara Que Ele acaba se atrapalhando Mais com o texto Que ele é um cara Que eu acho Que ele é um cara Mais de fazer Mais acostumado a fazer Ele fazer pra ele, né Então talvez Porque ele agora Até tá com óculos Pra ler o TP No início era isso Era dificuldade de ler Mesmo o texto Ali na hora, né Tô com esse problema também Fico E eu uso o lente de Usar sempre Usei lente de contato Mas agora tem o problema Da idade De não consigo ler de perto Se eu boto o lente Então É Alba Não é fácil a idade E o Alba é novinho Não, mas todo Isso assim Acho que todos Seguem legal Mas não tem um filha da puta Assim Que você queria mandar um recado Agora Pra ler a porra do roteiro Não E eu também não tenho Muito esse apego Assim Ah, que o cara Tem que seguir É só ruim Quando o cara Quando não entende direito Qual que é a ideia Aí o negócio Fica sem sentido Mas quando o cara Entende E tira Pra deixar mais Na embocadura dele Uma palavra ou outra Adapta Eu até acho Ah, legal O cara aperfeiçoou É, vai além, né Às vezes eu brigava Com o meu Programa do Multishow O meu roteirista Às vezes fala É, você não fez nada Que eu escrevi Eu falei Cara, que bom Chegamos lá E fomos pra outros lugares Que não eram aqueles Que a gente esperava, né Às vezes acontece Mas às vezes Tinha coisas geniais No roteiro Às vezes não Às vezes é ruim também Mas comédia é isso É, o roteiro Por isso Essa que é a ideia Pra te dar um guia ali Mas se você conhece Um atalho Sim, ou se você consegue Além disso Maravilhoso E escrever com os outros É muito legal, né A escrita Acho que de comédia As pessoas são meio Individualistas Mas criar em conjunto Eu acho muito legal Porque normalmente Você consegue ir além Do que a gente Uma cabeça só pensa E lá é até É até mais difícil Assim Até o fato De eles seguirem Mostra uma coisa legal Porque a gente nem ensaia Eu escrevo E eles vêm lá no TP Na hora E ali que vai Não é uma coisa Que a gente passa O roteiro antes Nem nada Que tem uma reunião De pauta Então, quer dizer O fato deles Aproveitar 90% É uma coisa até Mais rara Pela forma Como é feita Entendeu? Se você quiser ferrar Alguém Ferrar o Zuc Ali Então você bota no TP O cara Que lê Às vezes o cara Não, não Não vou falar Já teve caso Não, não Isso aí Não vou falar Botar um Lula livre Ali no meio Imagina Não, às vezes Eles fazem a piada Zoando o Bolsonaro Mas depois É, porque o Paim Que escreveu O Paim é esquerdista E bota no seu É, o Paim Que é comunista Ali, ali É duro, né? Duro os lados Você tem o seu lado, Paim? Eu Eu sou É, eu sou um cara Um pouco mais Para a esquerda Mas não que eu seja Um cara militante De esquerda Só entre as opções, né? Sim, sim Mas Mas não que Ah Ah, não pode Criticar o Lula Não pode Não Todo mundo Acho que Você acha que roubou Ou não roubou? Eu acho que Eu acho que roubou Não é um terraplanista Eu Eu acho que Pelo menos Deixou, né? É complicado Mas enfim Política dá problema Se o cara chega É Mas o Bolsonaro Consegue ser tão ruim Que eu até falo Pô, vai Vai ter que votar Nossa, cara Era um ótimo personagem Mas é Quando Está governando um país As piadas Custam meio caro, né? Né? Tem isso, né? É que antes O bom da seda Que você podia votar No Macaco Tião E ele não ia Para o governo Exatamente Aí quando foi O Bolsonaro Era uma piada E que de repente A galera foi levando A sério Ó, a furadeira Voltou Não sei se É, mas se vocês Ouviram Aqui a furadeira É o É o pessoal Dos inimigos Aqui É o pessoal É Mas ninguém vai ouvir Não, relaxa Relaxa Que fica bem baixinho Mas então Vamos voltar Então para os primórdios Aí quando Quando você começou Então você Quando você começou Era Mato Era você e o Rafinha Praticamente, né? Que fazia esse tipo De vídeo de humor Com Com É, para a internet As pessoas tinham que baixar Eu lembro que eu baixava Os clipes da página do Rafinha Você também tinha um site, né? É, o meu era O meuiluco.tv Que acho que ainda existe até Que acho que cai para o meu canal Mas era A vida Analógica Praticamente Era complicada A gente reclama Ainda era internet de escada, né? Era mesmo, cara Era bem Piii Prrrr A molecada nem sabe o que é Esse barulho, né? É, hoje em dia A gente reclama muito do YouTube Que fica puto Que não entrega Mas cara É uma tecnologia Sensacional, né? Eu lembro que nessa época Inclusive O Rafinha Ele era do Terra Ele tinha um patrocínio do Terra Ele fazia parte do Terra Eu não Eu era Simplesmente eu pagava Local Web Sei lá Que desgraça que era Então assim Um dos vídeos que a gente fez Estourou O primeiro viral que a gente fez Estourou Acho que era Chamava Torture and Kill Era Claro, não pode nem falar aqui Que o menino do YouTube Não gosta muito Mas era uma piada Em cima de vídeos De Os vídeos de Como é que eu vou fazer Uma analogia De crimes e tal E uma brincadeira com a Casas Bahia Era o Rafinha Amarrado E eu falava Ah, é como se fosse vídeo da Al-Qaeda É, exato Mas não vou falar essa palavra aqui Não goza A gente judiava dele Para não falar outra palavra É, ele é judeu, né? É, exatamente E ligava o comercial das Casas Bahia Bom, enfim Foi um viral que estourou Eu tive que tirar meu site do ar Porque a Local Web me ligou na época Eu falava, olha Você já gastou toda a banda De transferência Caramba E você está nos devendo Dois mil reais De transferência Se você fazia sucesso Você ficava devendo, né? É, e dois mil reais Ainda hoje é muito dinheiro Na época era muito Mas muito dinheiro E eu falei Tira do ar agora Eu não tenho esse dinheiro, velho Eu vou o que? Vender minha bicicleta Eu vou pagar esse negócio E fiquei desesperado Então meu sucesso Foi minha desgraça Ali naquele momento E foi o primeiro Que eu falei Caramba, Rafinha O que você fez? Ele falou Não, eu mandei para uma meia dúzia E você? Eu falei Eu também E de repente Todo mundo tinha visto Naquele vídeo E eu acabei indo para a TV Eu acabei O Multishow Me contratou E eu abandonei um pouco a internet O Rafinha ficou na internet Trabalhando na internet O Rafinha ainda falava para mim Nossa, como é que você tem Impaciência de fazer televisão? Eu não teria saco De ficar entrevistando pessoas Quem diria que depois Ele viu que o dinheiro Estava na televisão E acabou se vendendo Ah, já naquela época Mas naquela época é Porque ele acabou Antes do CQC um pouquinho Ele falou Ah, não sei como você tem É, não tinha Não tinha muito Eu lembro que o Rafinha também Você lembrou aí da Monique Evas Mas o Rafinha também tem seu passado negro De pegadinhas na Luciana Gimenez Sim, sim, sim A gente TV ficava de olho Pelo menos na galera que estava fazendo coisas novas E a gente se jogava também Mandava DVD para os lugares Tentando emplacar um espacinho em algum lugar Eu cheguei a gravar VHS Mandava para o lugar Fitas VHS E depois DVD Inclusive foi assim que eu entrei no Multishow De uma Minha irmã era amiga da Renata Simões Não sei se você lembra dessa apresentadora Lembro, lembro Uma que era do Video Show É, exatamente Que era produtora do Video Show Exatamente É aniversário dela Eu fui Minha irmã Ah, até aniversário de uma amiga Eu fui de bico na menina E ainda levei de presente o meu portfólio Não, se puder Você não era nem convidado Não era nem convidado à festa E o presente foi o meu portfólio E eu falei, ah, deixa lá na mesa do diretor Eis que ela deixou na mesa de Christian Machado Que colocou o meu DVD na máquina Olhou e me ligou E falou, cara Gostei muito O que você quer fazer aqui? E eu falei, cara Eu só sei fazer isso São umas matérias engraçadas Eis que ele me deu um programa Todo sábado Do 9 da noite no Multishow Por 6 anos Que era um Mui Loco Era Vida Louca Vida Louca Show Vida Louca Show E era uma época assim Que o Multishow ainda não investia tanto em humor Tinha o Cilada, né? Não, exato O Cilada acho que entrou depois Inclusive Entrou bem depois Era um Meu programa entrou Porque era muito a cara de São Paulo Mas assim O Multishow teve o festival de humor lá atrás É, eu lembro É, o Diogo mesmo Ele participou Mas era bem careta Eu era muito ovelha negra lá no Multishow Tipo, nada podia Era muito complicado Porque ainda eles tinham um público muito mais velho Mas era música Era um conceito bem mais velho Assim, o diretor lá O Christian Machado Me adorava E era muito autoral Mas normalmente reprovava Minha diretora Que era a Camila Seck Veio da MTV E falou Nossa, você é tão MTV Que era muito mais liberal E aqui o canal Depois Quando eu vejo O que a Tatar Werner Que o Fábio Porchat faz No Multishow, né? E fizeram Eu falei Pô, eles podem tudo Eu não podia nada, né? E assim De eu convidar o Sérgio Malandro E falaram Não, o Sérgio Malandro É muito bagaceira pra gente A gente não quer no Multishow É, que ainda era Virou o Dono Depois do Multishow, né? É, que ainda era muito Ainda aquele resquício da Globo E era ainda Que hoje é o contrário, né? Hoje eu acho que ele é um canal De humor popular, né? Total Ele ficou mais popular Do que o humor que tinha na Globo Mesmo que era TV aberta Não, o Multishow virou um SBT Assim mesmo De humor SBT Popular E naquela época Era Seria um humor mais De vanguarda, né? Não, era seleta Era o selada Que era mais Esquetes Exato, exato Ele tinha Por quê? Porque o Multishow Era um canal de TV a cabo Restrito E aí eles acabaram A virada foi um pouco Vai que cola É, tanto que são vários clones Do Vai que cola E que foi um grande investimento Uma aposta E deu certo Trouxe muita E assim, no começo Na minha época Era meio que o Multishow Ganhava uma mesada De TV a cabo, né? Então não tinha essa coisa De ter que bater Tinha que dar audiência Mas não tinha essa obrigação Tanto que tinha faixa erótica Que quebrava a audiência Ah, a faixa erótica quebrava? Arrebentava na audiência Ah, arrebentava Não, quebrava eu digo Ia muito bem Ah, tá, pensei que diminuí Não, não, não Imagina E aí a faixa erótica existia Pra justamente na média do canal O canal ia muito bem de audiência Era a faixa erótica Que ajudava, né? Que ajudava Depois eles viram Que não precisava mais daquilo Porque aí veio Vai Que Cola e tal E virou Plata E cara, tanto que O projeto mais legal Que eu era pra ter No Multishow Ele nunca aconteceu Que era um talk show Num ônibus Era um talk show Super divertido É colorido Era um ônibus incrível Um ônibus antigo Chamava Sem Direção Era muito legal E eles piraram e tal Mas aí uma hora O Vai Que Cola bombou E falou Cara, vou precisar da grana Do seu projeto Pro Vai Que Cola E aí o outro diretor lá Falou Cara, a gente precisa Botar plateia no seu programa Tem que ser teatro Auditório Eu falei Não, a propósito do programa Não é essa Então não é o meu projeto E meu projeto era Eles ficaram tudo viciados Em plateia Exato O meu projeto era Rodar São Paulo Era uma coisa diferente Era o busão Com o logo do canal Rodando a cidade Era muito legal Mas não era aquela coisa Ha, ha, ha É, não era uma sitcom Aí derrubaram É, derrubaram o projeto É, porque Quem derrubou o meu projeto Foi o Vai Que Cola E o Sérgio Malandro Também acabou Deram um talk show Pra ele Aí falaram Não, vamos E antes o Sérgio Malandro Não podia, né Não, então E é isso Aí depois falou Quem é mais popular O Muila Erte Ou o Sérgio Malandro Me fudi Sérgio Malandro Filha da mãe Ha, ha, ha Ha, ha, ha Mas o O Sérgio Malandro Teve um talk show lá Teve um talk show Que não deu muito certo Depois que ele falava demais Não deixava ninguém falar Mas a princípio Ah, eu acho que eu lembro Teve o reality primeiro O reality arrebentou Foi muito bem A vida de Malandro Que era a vida do Malandro Que é uma vida surreal Mesmo a família dele Ele mora lá em São Conrado Com a ex-mulher Quiseram fazer tudo com o Malandro Então daí quiseram aproveitar Ao máximo Aí deram um talk show Deram, sei lá O Sérgio Malandro Era o dono do mundo show Aí tinha pegadinha O jeito que eles adaptaram A pegadinha Eles botavam dois comediantes Pra se degladiarem Pra disputar a pegadinha É, não Aí foram Aproveitaram Eu morava no Rio ainda Vários colegas Que faziam stand-up Participaram dessas pegadinhas Não, é maravilhoso Mas é É, acabou tirando O meu lugar de lá É, foi maravilhoso Mas você adora o Sérgio Malandro Não, eu gosto dele É uma figura E não é culpa dele também Não, lá Foi a decisão da emissora Da emissora Mas você ficou bastante tempo lá Que você falou seis anos Não, eu fiquei seis anos Com o Vidaluca Show Depois eu fui produzir Aí na verdade Eu acabei indo fazer a Eliana Quando eu fechei com a Eliana Com o SBT Eles me chamaram Pra apresentar o Ilha Aquele Ilha Lembra que era um monte De piriguete na ilha Casa Bonita Casa Bonita Acho que foi de bonita Eu sei E aí infelizmente O SBT não me liberou Porque eu tinha acabado De assinar Se fosse um pouco antes Ainda acho que conseguia Negociar o contrato E aí o SBT não liberou E eu falei Pô, aí acho que eles até Ficaram meio magoados Como assim A gente tá dando a chance De apresentar um programa Que ia ser divertido Aquele programa Nada mal de apresentar Uma ilha com 70 gostosas Era um reality Era tipo O The Voice Da sacanagem Da sacanagem E acabou Acabou que eu fiquei no SBT Um ano e meio com a Eliana Aí foi interessante A coisa do programa popular Que tinha que ser um humor Pra todo Foi bem No geral foi muito bem Assim A diretora era a Léo Irmã do Fausto Ela tinha um meio medo De falar Mas será que vão entender isso Vão entender aquilo Porque é programa domingo Essa coisa de Bem popular Mas graças a Deus Tudo que eu fiz Deu audiência Teve uma matéria Que não deu audiência Que era um campeonato De carregamento de esposa Que eram uns bombados Carregando umas gostosas Não tinha o que dar errado Mas deu Caiu audiência Sei lá porque acontece Mas era onde esse campeonato? Era aqui no Brasil? Era não Era no Eu fiz no Onde Sabe onde tem as Olimpíadas Do Silvio Eu usei Que tinha um lago Eu usei o lugar Então eram uns bombadão Carregando umas gostosas Eu pensei que fosse Um evento real mesmo Eu criei Não, eu criei o evento Ah tá Pensei que você estava Cobrindo esse evento Muitas vezes eu quero Cobrir o evento Se ninguém faz Eu faço Aí você criou esse evento Carregamento de esposa Mas eu já vi Algumas coisas gringas Então, não Foi copiado dos gringos Claro Mas é isso Não fizeram aqui Eu fui lá e fiz Que nem o campeonato De arremesso celular Foi um outro evento Que esse eu fiz Pro Multishow Cara, foi um sucesso Tinha arremesso de anão É, arremesso de anão Eu já O Mion que fez O Mion fez Eu acho um pouco cruel Mas divertido Mas cruel Mas o Hoje em dia não dá O arremesso celular Acontecia na Finlândia Cara, porque lá Como as pessoas jogavam O celular no lago Pra incentivar O negócio de reciclagem E tal Eles criaram esse campeonato Eu achei a ideia genial Ninguém fez no Brasil Eu falei Cara, vamos fazer Pro Multishow Cara, bombou tanto A ideia do campeonato Que, meu Todas as canais me ligaram Me ligou O Fantástico foi cobrir A vitrina A reciclagem O Multishow Ainda falou Cara, tá ficando grande Era arremessar no lago Não, não Você pegava o seu aparelho E tinha que arremessar Num campo de futebol Aí quem arremessasse mais longe Ganhava um celular novo Um vagabundo lá Que era a grana Que a gente tinha Mas, cara Saímos em todas as vidas E você fez no Vida Lou Pro Multishow É, exato Era um campeonato Que eu queria cobrir E não rolou O Maurício Kubrus Ele foi lá jogar celular A Sabrina Parlatore Foi, cara Foi muito legal Foi muito legal Uma besteira Mas foi divertido Tinha um Que os caras fizeram Acho que em Minas Os caras fizeram Que era Que era assim Era corrida de celular Aí ia ligando Pro celular vibrar Aí ia fazendo a corrida Pra ver que ele chegava Mais nerd Uma versão mais nerd O meu era mais atlético, né É, o senhor era um arremesso É, tinha que jogar longe Eles eram Tipo a corridinha De cavalinho Do Bozo É engraçado Mas aí vai ligando Mas o meu Aí tinha uns caras malandro Que levaram uns tijolão Saíram na vantagem Tinha uns flip Mas foi divertido Foi pena que não seguiu adiante Porque esse campeonato Dava pra ter todo ano É, ia aperfeiçoando Ah, não pode tijolão É, eu tentei patrocínio Mas não acabou não rolando Ninguém foi Nenhuma telefônica foi ousada A ponto de Me patrocinar Nenhuma quis, né Não Os caras tem medo Engraçado como Como o humor É a coisa mais lembrada Em publicidade Mas as marcas Ainda tem muito medo Do humor Porque o humor É uma coisa Meio fora de controle A gente não sabe E é Fazer o humor É trabalhar com a linha Bom, você trabalha O pânico, né Você sabe que é É linha de risco, né O humor é ultrapassar Essa linha de risco Se passar um pouco mais Da bosta, né É, fica aquele medo De ser mal interpretado Em alguma coisa É, ainda que você faz O pânico E lá não levam muito Eles a sério, né Então eles podem falar Os maiores absurdos Que falam Ah, é o pânico Mas no geral Hoje em dia Eu falo Nossa, cada podcast Que eu vou Tirarem isso de contexto Ou em um outro Determinado momento O que vai acontecer Com essas minhas palavras, né É, no Scott Nós vamos Aproveitar isso E pode Vai lá no corte Você já falou Já falou mal Do Sérgio Malandro Já temos um corte Sérgio Malandro Me fudeu Exato Muito louco É magoado Com o multishow É Não, mas Sérgio Malandro O nome famoso Sempre é mais É mais forte, né É, do que é Do que é pessoa física Do que é pessoa jurídica É, empresa, né Não, exato Não, eu trabalhei pro UOL Uma época Fazia o Reportagens pro UOL E o UOL é isso Nossa, no geral Eu fazia uma matéria Super fofa Mas o título Ele era meio maldozinho E esse título maldozinho Dava muito mais clique Então, tipo Vamos falar de treta Uma A Tata Werneck Brigou comigo Terminou a amizade Porque a matéria Os caras me escalaram Falaram Moe, a gente queria uma matéria Que língua fala Tata Werneck Havia uma maldade Nesse título? Havia Mas cara Eu sou Eu sou humorista Bunda mole Fofinho, né Fiz uma matéria Super bonitinha Todos os comediantes No risada Elogiando ela A matéria super fofa Isso foi em que anos? Cara, foi bem A época que ela entrou Pra Globo E que tava Aquele negócio da novela Muito criticada Por causa da dicção dela Mas assim Havia uma crítica Havia Mas cara A matéria Foi a coisa mais bonitinha Ela não gosta Só elogios Mas ela ficou brava Tipo Na hora que eu fui entrevistar Ela me tratou mal Falei Mas todo mundo tem um dia ruim Depois brigou comigo no Face Falou Achei a matéria desnecessária O que é uma pena Porque Tatá Eu te amo, cara Não faz isso Não briga comigo, não Fiquei magoado mesmo Porque um Eu faço humor Pra fazer os outros rirem Pra fazer As pessoas felizes E eu sou canceriano Então eu fico muito Se eu magoei alguém Eu fico muito Mas na hora que você fez a matéria Ela já não tinha curtido Na hora ela foi meio ríspida comigo Foi meio ríspida Mas ela tava num evento E todo mundo tem um dia ruim Você achou que poderia ter sido Não pelo tema Mas pelo E cara E depois de ver a matéria Que ela só tinha elogio com ela Sabe assim De o Porchat Falando Meu, Tatá é um gênio Ela fala uma língua própria Que ninguém entende Mas que é genial E tudo Cara É isso É isso É a As entre As O título Era uma sacanagem Mas a matéria era muito carinhosa Assim como o carinho Que eu tenho com ela E com todo mundo Mas essa vez Puta, todo mundo O Rafinha mesmo Ficou bravo lá Que o álbum Foram várias matérias Uma era Era o Rafinha Ajude a Rafinha Bastos Não a receber mais um processo Ele ficou puto Não, mas o Rafinha Depois ele viu Não, depois ele viu E acabou Que ele faria de É, não Sim, mas é Mas é Era isso A Tatá foi a maior perda Da minha vida Foi perder a amizade Com a Tatá Verneira É, a Tatá Pô, perdoa aí o mui A Tatá A Tatá A Tatá muito grande Né, velho Agora vai cagar Eu trabalhei com a Tatá Eu escrevi lá No programa dela Lady Night Foi roteirista lá A Tatá é uma grande amiga minha Assim, é lógico Agora, né Tá num outro Mas eu conheci a Tatá Quando ela tava Quando ela tava começando Lá, cheguei a abrir No show dela É, eu fiz curso de improviso Com ela E fui gravar Fui gravar o programa dela Avacalhados Que ela fazia Era, avacalhados E não, mas eu fui A gente fez um curso de improviso Junto Lá, não sei se era Do Balas De alguém E depois eu ia gravar O programa dela Da MTV Só que o dia Ia ser, aliás A minha primeira participação Na MTV O quinta categoria Quinta categoria Mas no dia que ia ser o meu O programa acabou Cara, foi muito triste isso E tipo, porque eu Cara, a MTV era muito A minha cara, né Mas como eu era A cara do Multishow Eu não fazia nada Pra MTV Depois de um tempo Eles me chamaram Pra fazer o quinta E... O candidato, né Aí eu fiz uns dois ensaios Com ela, com o Paulinho Mas aí o programa Aí foi a época Que começou a desmoronar a MTV Aí começaram a derrubar tudo E infelizmente O programa acabou Talvez tenha me salvo Talvez ia passar Mal vergonha Ali um micro também Porque... Cheguei a fazer o Trolalá Ah, era Aquele de trote Também foi no finalzinho Já no... Acho que um mês depois Ela já tava na Globo Fazendo novembro Aliás, trabalhar na MTV Deia ser uma coisa Muito legal Porque assim O Multishow Era maravilhoso Me deram um espaço Maravilhoso É, você talvez seja O cara mais MTV Que não trabalhou na MTV Exatamente Exatamente E o Multishow E o Multishow Me dava uma liberdade Maravilhosa Só que assim A gente não tinha um lugar Pra se ver Então assim Era tudo terceirizado Que era muito legal Eu entregava fita Pros caras Eu entregava mini DV Pro Multishow Eu tinha uma liberdade Absurda Depois eles pediam pra cortar E tal Davam umas... Algumas coisas Não estavam adequadas No padrão E a gente adequava Mas eu tinha uma... Às vezes não tava nem vendo O que eu tava fazendo Era muito bom Mas não tinha aquela coisa De encontrar galera Que a MTV tinha A única hora que eu encontrava O pessoal Era no Prêmio Multishow E aí era um... É porque cada coisa Do Multishow É uma produtora É uma produtora Exatamente Então a gente não tem encontro Mas os eventos Do Prêmio Multishow Maravilhosos Assim como a festa da MTV Eu ia de bico Também era muito foda Aí você também entregava Fita lá Também entregava a TV É, na verdade Eu tava no Multishow E tava muito associado Ao Multishow Então nem insistia muito Na MTV Mas da MTV Você também Era penetra também A MTV Acho que no começo Eu cheguei Acho que pra MTV Eu mandei VHS VHS, cara E cheguei a... Na época do VHS Talvez eu tenha feito Algo pro programa Do Kazé Que a galera participava Daquele... O Teleguiá Acho que tinha umas coisas Da rua Mas acho que não chegou A passar nada meu, não Mas eu fiz Otávio Mesquita Antes também Que chamava Insano Que era uma coisa Meio experimental Assim que o Otávio O Otávio gostou muito Era uma coisa bem de... Você também fazia Tinha um quadro lá É, chamava Insano Era mais uma coisa Absolutamente estúpida De eu sair do carro Pra conversar com os bichos No Simba Safari Depois disso Inclusive fecharam o Simba Safari Não sei se eu tive culpa ou não Mas cara Eu desci pra falar Com o Rinoceronte Sem saber o risco Que eu tava correndo Que era muito sério Eu desci Abri a porta do carro Na Jaula dos Leões Tomei uns putos porra A gente foi expulso Do Simba Safari Dias depois O Simba Safari fechou E era só... Era um amigo meu Que veio dos Estados Unidos O diretor era Russell Ele era muito... As ideias dele Era muito... Cara, você tem que entrevistar Gisele Bint E dá com o microfone No olho dela Vai ficar roxo Você vai ficar famoso Já era umas coisas Bem pânico e sequecer Antes de ter Exatamente Mas eu era mais Pro mais bonzinho Cara Eu tinha muito medo Daquilo É, você era mais Pela situação absurda Do que pelo ataque É, eu me vestia de super-homem A salvar formiguinhas na rua Protagonia esquita Sabe, era uma coisa Um pouco mais light Às vezes dava uma ousada Maior e tal Mas sempre preocupado Falava, meu Deus A consequência que isso vai dar Porque, cara Eu sou filho de advogado criminalista Então... É, seu pai não... Ele... Nossa, tudo que eu fazia... Ele não falava Mas eu lembro do seu pai Indo lá no Jô Ele defendendo O direito dos humoristas Depois de muitos anos Ele começou a entender Mas ele foi estudar Bem mais tarde Mas na minha época Se você perguntar Para o jurídico Ele vai falar Não faz Não faz O advogado da jovem Não deve nem saber O que está acontecendo Porque se perguntar Para ele Ele vai dizer Não faz Ah, não O jurídico sempre Você nem pergunta É igual você perguntar Para sua mãe Para seu pai Se pode fazer alguma coisa Lógico que vai ser barrado O cara já é meu pai E advogado criminalista Então nada podia Então era Eu sempre tive meio Esse medo Eu sou canceriano Ou seja Eu já sou emocional Pai advogado Óbvio que eu era Um comediante Vão dar mole Como o show Eu comecei a ficar conhecido E aí os amigos dele Ah, quem que é O Mulaerte e tal É seu filho É o que é seu E aí ele começou A ficar mais orgulhoso Quando começaram A ver o programa E o que ele achava No início Ele queria que você Fizesse direito Queria Porque a vida artística É muito difícil Porque você não faz direito Também Mas, velho Seria bom Herdar o escritório E ter aquela grana Boa de um advogado E sustentar No que a gente ama Mas eu não conseguia Ler aqueles direitos penais Eu ia prender todo mundo Eu ia falar besteira É, se a gente fala uma merda As pessoas dão risada Seu pai é advogado criminalista Criminalista, velho Agora ali no direito dele Se eu fizer uma bosta A única vez Que eu agi como advogado Foi quando eu Eu tomei duas brejas E me pararam no bafômetro E aí deu Eu fui pego na margem de erro Aí eu tentei me defender sozinho Puta, eu me ferrei Perdi minha carta Aí depois eu fui pedir ajuda Pra ele Mas já tinha me defendido Aí eu falei Cara, eu não posso me defender Eu me defendi Tudo errado Mas era Você se advogou em casa As coisas que eu to contando No podcast aqui Quase Mas era Tipo, foram duas brejas mesmo Fui pegando 014 Era 013 Aquela época Que a lei seca Era mais Tava forte, né É Mas foi bom assim No fim, perdi minha carta E nunca mais tive carro Agora eu vivo com a minha bicicleta Você chegou de bicicleta É, você chegou de bicicleta Você tá Você é Haddad Você falou do Lula Mas você é Haddad Vem de bicicleta Como é que era O professor Vivo professor É Haddad É Não, não votei no Haddad Não Aliás Eu sou muito Contra todos os políticos Cara É tão triste, né O que O que virou Nossa política De Mas agora eu simpatizo Com o Sérgio Moro Que virou vilão, né De todo mundo Que é Não O Sérgio Moro Tá apanhando Dos dois lados Agora, né É que nem eu Que falo que eu não sou Lula nem Bolsonaro E apanha de todos os lados, né É É assim Em cima do muro Em cima do muro É, em cima do muro Estou em cima do muro Mas você Quando começou a filmar Quando você começou A produzir pra internet Qual que era a sua ideia No início Você viu Ah, pô Tem esse espaço Você tava fazendo Faculdade de Comunicação Na época Como é que surgiu a ideia De Ah, vou explorar Esse espaço aqui Eu comecei criança Na verdade Eu comecei Quando eu era criança É muito louco mesmo Mas fazia uns filmes Mas eu queria ser o Galã, né Quando eu era criança Eu queria ser o Galã Fazia filme Era 008 Um agente E era Mas eu tinha uma puta voz fina Era magrelo Caía, sabe assim Então Era uma coisa que eu queria ser O ator Galã Entendi Mas não dava certo Ficava engraçado E é isso Eu fazia a fita Pra passar Pra família ver Aí depois na escola Eu fazia o vídeo Jornalzinho da escola Pra as pessoas verem no intervalo Você tinha uma programação É E era muito louco isso Tipo, a necessidade De fazer e compartilhar Mesmo sem ter Rede social Pra dividir Pra muita gente E daí no começo É isso As pessoas tinham que baixar No meu site Aí depois quando vem o YouTube É que quando veio o YouTube Você tava mais envolvido Com a TV Eu fazia na TV Então eu E o Multishow Naquele começo Ele não queria que você estivesse Nas redes sociais Eles queriam que você estivesse Só no Multishow Era muito louco Como eles pediam Até a gente quer interatividade Mas antes e depois do programa Nunca durante Eu já queria muito O programa era gravado Mas eu queria muito Que as pessoas mandassem Hashtag no Twitter E entrassem as frases Mas eles não queriam Na época Interação durante o programa Não tinha esse negócio De multiplataforma Não, não era Eles queriam Não, só Cara, a verdade É que a GloboSat Foi criada A Globo queria ser só a Globo A GloboSat foi criada Porque a TVA criou A TVA Cabo dela E aí a Globo Não quis deixar a TVA Que era da Abril Crescer E aí criou a deles Mas o Multishow Na minha época Ele não se dava bem Com a Globo Era muita briga A Globo não liberava os artistas Não foi uma questão assim De visão a longo prazo Não, a gente tem que ocupar também A TVA Cabo Não Não tinha A Globo queria ser E achava que seria só a Globo E aquilo era pra não deixar A TVA crescer Depois é que eles começaram a ver Que as coisas estavam mudando Porque a GloboPlay Ela veio muito tarde É, tudo teve um certo Assim, a Globo é atrasada Mas ela ainda faz Os outros então Estão mais atrasados ainda Nossa, então Mas assim Que a Globo demorou A ter o portal Globo.com Demorou a ter Não, mesmo o canal no YouTube Só o SBT tinha, cara Só o SBT tinha E agora o streaming, né É, e aí Mesmo o streaming Mas eles não queriam Achavam que era só Tem uma frase, cara Acho que é do Boninho Num Real Content Market Que eu lembro que era muito bom Que ele No começo da parada toda O Boninho falava Cara Foi o Paulo Lima Da Tripaday que falou O Boninho falou Não, não Esse negócio de internet Tá aí, mas vai passar Isso aí, relaxa Que isso aí vai passar E o Paulo Lima falava O Boninho falava isso E atrás tinha um tsunami Vindo atrás dele Que era a internet, né Que não vai ter volta Mas acho que a Globo Se empolgou no Globo.com Na hora que o Bolsonaro Começou a ameaçar De tirar a concessão Aí eles criaram um streaming E já são os maiores No Globo Play, né É, vamos garantir A gente perde a concessão A gente tem É, e também agora cada vez mais Eles estão se vendendo Assim como a Globo Como uma coisa só Tudo é a Globo Multijogo É, os canais É o Globo Play Mas se não podemos vencê-los Juntos E como ele viu A TV não é mais superior Assim Vamos juntar todas as forças De unificação A gente tem muitas Muitas potências aqui Vamos juntar tudo que a gente tem Pra combater o inimigo Que cresceu Que é As outras emissoras também A Globo era, meu Era 100 pontos de audiência A novela, né, cara E aí de repente começou Hoje em dia A Globo dá 20 pontos No domingo, né Um lugar que tinha 60, 90 É, eu acho que a TV Aberta como um todo Estagnou, né Internet, streaming, né O problema maior É esses novos entrantes, né Total, total De todos os lados YouTube, rede social Streaming, né Exatamente O Netflix 20 reais tem filme E aí você tem o Amazon Nossa, é muita coisa Que a gente tem Impossível assinar tudo, né Cara De, eu queria Mas não Você assina o que? Eu tenho Netflix E Amazon É, eu tenho Netflix E Amazon Eu roubo do meu pai Aí eu assinei a Disney Que eu gosto de ver os Netgeal É, eu Eu entrei no Star Mais só por causa Da série do Chuck Então, é isso, né Cara Você tem que ir vendo Cada coisa É, aí Disney HBO também Assinei Porque também tem umas coisas Que são fascinantes Aí toda hora eu falo Não, eu vou assinar só um mês Vou ver tudo E vou desassinar Aí você encontra Uma outra coisa legal É, aí você vai deixando É, eu acho que pode Futuramente ter um negócio Tipo uma operadora Como tem TV a cabo Que você paga uma E você tem direito A vários streams É, vamos ver se vai ter Até porque se não tiver Já já tem esses boxes De pirataria Que fazem isso Acabam se fortalecendo Porque os outros Mas sei lá também Se eles tem a união Bom, hoje em dia A Net Você já pode ter Netflix Dentro da Net Então alguns fazem parceria Outros não E é muitos streamings E aí você fala É, que agora E agora todo mundo Tem que fazer conteúdo original Porque o Netflix Começou pegando O que os caras Tinham de sobra Não, a HBO Foi a primeira Que era o conteúdo original Que você assina Para ver Game of Thrones E aí é isso É a força do original Que o YouTube Entrou nos originals E que realmente É o que te atrai Para o lugar É ter um produto Absolutamente exclusivo Por isso você vai assinar Aquele diferencial Então assim Você começou Naquele comecinho Da internet Da internet de escada Isso foi uma vitrine Para você ir para a TV E como é que foi A tua reaproximação Com a internet Depois já Já com o YouTube Acho que foi difícil Porque Os caras já estavam grandes A internet já era grande Eu não sabia muito O que fazer Tanto que Acho que foi meio Quando acabou O programa do Multishow Mesmo Que eu falei Opa Que aí eu senti Uma coisa que eu fui burro Que era O que é legal da internet É o seu canal É o que as pessoas Que estavam te acompanhando Vão te seguir Para todos os lugares O que aconteceu Quando acabou o Multishow Eu fiquei meio Caraca Para onde eu vou O que eu faço Para onde eu vou E fui para o SBT Mas aí eu ia começar Com outro público Com outra galera E aí é muito louco De eu encontrar pessoas na rua Ou às vezes até no meu canal Eu falo Nossa, muito louco Eu adorava o seu programa Por onde você andou As pessoas te perderam Então a internet Traz uma certa fidelização Para o cara te acompanhar Para onde você for Eu acabo o Multishow Do dia para a noite Eu já fiquei Não tinha nada E aí eu comecei a construir E aí eu falei Cara, o que eu vou fazer No YouTube Eu não era o cara Que sabia olhar para a câmera E sair falando Que nem o Felipe Neto Fazia É, não era vlog Fazia muito bem Não tinha aquele talento Ir para a rua E fazer minhas matérias Eu adoraria Mas tinha um custo Que eu não teria na internet Então eu comecei A minha cozinha Lá em casa era bonita Eu comecei a cozinhar Mas era um programa de culinária Do cara que não sabe cozinhar Então eu abri o livro E tentava fazer receitas Logo de cara Essa figura Não atraía muito o público O que eu fiz? Usei o apelo Da TV brasileira Que é A famosa bunda Mulheres curvilíneas Vinham E ali Eu vi aqui Quanto maior o decote Mais a audiência dava Era seu cozinho Todo de comer Quase isso Mulher o cozinho Era o programa Mulher o cozinho E Dá para vir te comer hoje Lembra dessa Talvez faltou você De roteirista Para me ajudar Basicamente Eu tentava fazer as coisas Mas sem estudar antes E era muito bom Porque eu convidava as meninas Não, não Cada programa Era uma menina diferente Eu convidava Não, eu quero convidar você Para o meu programa de culinária A gente vai fazer a comida E a gente come depois E as meninas vinham Achando que eu era o Jamie Oliver E a hora que vinham Que eu não sabia fazer As meninas ficavam muito desesperadas Diziam Ai, mas você não sabe cozinhar E era tão terrível Era tão falta de habilidade Que no final Quando ficava ok A comida Tá gostoso até Mas Algumas tiveram dor de barriga Depois Mas agradecer Que a mulher ficou magra Que não me agradece Mas então Fazer a parte do programa Elas não saberem Que você não sabia cozinhar Não tinha Muito papo Nem muito script Era simplesmente Meu Eu tenho um programa de culinária E queria a sua presença E aí as mozas Nossa Eu vou aparecer na internet E vou Meus amigos Falaram Nossa Como é que você consegue Aquelas mulheres Cara Eu usava na época O Insta Messenger Que ele falava As pessoas do Instagram Que estão próximas a você E aí tinha umas moças bonitas Eu falava Olha Você quer vir cozinhar Aqui em casa Algumas ficavam preocupados Mas ali eu queria separar muito Porque eu queria pegar muito Tem amigas minhas Tem uma amiga minha Fala Ah, já sei esse papo aí Você vai tentar me pegar Vai acabar nossa amizade A gente vai brigar Eu falo Não Aqui é muito separado as coisas Aqui a gente vai cozinhar E só Se você quiser algo Você sai de casa E volte depois Mas não Você nunca aproveitou do programa Para Não Cara, eu aproveitei Eu conheci muita gente legal Mas assim Durante o programa Cara, acho que uma vez De cem edições Uma vez eu me apaixonei E não deu certo Acho que a gente tomou Os negócios Tinha um pouco a linha Mas acho que foi uma vez Mas no geral Ali era muito Porque senão o cara Fui lá O cara pintou Minha garrafa Para saco Para mim acho que Você era o Marcos Mellen Da cozinha Seria isso Olha outro corte bom O Marcos Mellen Na culinária Não, graças a Deus Tudo foi muito Respeitoso Só nesse dia Que vocês beberam Mas você já tinha Mas você já tinha contato Com várias gostosas Antes com a tua produtora Você fez uma produtora Que você começou A fazer esses Soft porns Então, na verdade O que aconteceu O diretor lá do Multishow Me amava E aí depois de um tempo O Christian, né? O Christian, é E aí depois de um tempo Que eu não tinha mais O Vida Louca Ele arrumou uma menina lá Gil Jung, né? Ah, Gil Jung É Jung Ela fala Jung Mas é Gil Jung E aí ele falou Cara, eu estou com um problema aqui Queria que você me ajudasse Eu estou com uma moça Que ela ia para o Casa Bonita Mas segundo ele Como ela é muito bonita Deu problema de ciúmes Com as meninas Elas brigaram Então ela vai ter um programa dela Eu queria que você desenvolvesse Que eu quero que seja Algo na pegada do Vida Louca Algo divertido Então assim Era para ser reportagem Engraçada Mas ela tiraria a roupa Entendi Então era isso Era uma matéria sobre jipes Sobre trilha Mas ela ia tirar a roupa Na frente do jipe Ela sempre quis tirar a roupa Na trilha E aí acabei assumindo Esse programa Que eu falava Ai meu Deus Agora eu faço chanchada Mas não Na verdade mostrava um peitinho No final Era divertido Para a faixa da madrugada Só que no meu prédio Um dia eu fui fazer um evento Lá para o Risadaria E achei engraçado Que um produtor falou Nossa minha tia mora lá no seu prédio E falei É a Cindy Nossa me odeia a Cindy Falei Não Mas por quem Eu falei Não Falou que eu não posso nem filmar Ele falou Não mas não é você Porque só parece que tinha um cara lá Que fazia filme pornô no prédio Eu falei Então esse cara sou eu Esse cara sou eu A minha forma era essa Não tem nada disso Mas aí realmente Era a Gil E às vezes vinham as amigas de Gil Gravar também Então a gente Gravava algumas coisas Em locação E algumas coisas Ela lá em casa Os porteiros do prédio Adoravam Cada semana Chamavam umas moças Grandes né E faziam os ensaios lá Mas não tinha também um Que era com a menina Acho que era a Gisele Ah era outro Você lembra É bonito a Gisele A Gisele que era do Axé Blonde né É acho que é Que elas iam pros lugares Aí tiravam a roupa Aí tinham vários ensaios Acho que ela chegou a fazer um programa com a Gil E depois o programa da Gil Virou de viagem Ela foi viajar o mundo Tirando a roupa pelo mundo Maravilhoso Só que aí eu entrei pro SNL E aí eu não pude tocar Passei pra produtora fazer Porque Mas era uma produtora Mas não era tua produtora Era a minha produtora Que fazia primeiro Mas a minha produtora Dependia muito de mim Eu nunca crescia A ponto de ter equipe tocando E a galera que eu confiasse Eu cheguei a ter grandes produtores O Juca que tá em Portugal Trabalha pra Endemol Maravilhoso Hoje em dia Mas acabou que os caras cresciam A produtora era pequena Então era pequena Pouca verba Quando os caras cresciam Eu tenho o Zanatta Que tá na Globo Foi pra Globo de Los Angeles Hoje em dia faz filme Hollywood Muita gente legal Passou por ali Outros abriram produtora Mas acabava que Com o tempo eles cresciam E aí eu perdi os caras E eu E dependia de mim Então Eu não dava conta Entrei pra SNL Cara A prioridade era o SNL Acabei Acabei passando o projeto Pra outras pessoas tocar E aí era Agir viajando o mundo Tirando a roupa Mas aí eu fui Peladu pelo mundo E aí eu acabei optando De fazer o sucesso Saturday Night Live Vamos falar desse Que era o domingo À tarde em Osasco Exatamente É piada que eu brinco na gringa Quando eu fiz as piadas Depois a gente fala disso Mas é Eu falava Cara a gente fez o Saturday Night Live E quando eu falo isso Lá fora Tem um impacto Quando eu falo pra qualquer Comediante Eu abro portas Cara Se você fez o Saturday Night Live Você deve ser um comediante Muito foda Eu falava É Granata da comédia Lá nos Estados Unidos É Lá é o maior programa Da TV americana mundial Desde 75 O programa já tem Exatamente Cara É o programa de maior durabilidade Que existe No mundo Eu acho Só de comédia Ou de Talvez a praça Seja o É Praça Nossa Seinfeld também Mas acho que Eles duraram bem mais É não O SNL dura bem mais E era um negócio Que eu A princípio Eu não sabia o que era aquilo Eu só fui conhecer O que era O programa foi muito difícil Fazer aqui Foi duro Foi muita porrada Foi muito estresse Foi muito trabalho Foi o Rafinha que te levou Rafinha me levou Rafinha Eu tava no SBT Fazendo um Um programa do Márcio Balas Lá no dia Ele me ligou e falou Mui eu precisava da sua ajuda Aqui no programa Eu preciso da sua ajuda Na parte de produção Direção Eu preciso de você em tudo Fazer os clipes Eu te daria um presente De colocar no elenco também Mas eu quero Preciso de tudo Eu falei não Vambora Banguela também Foi na época que eu vim aqui Pra São Paulo Banguela Tava ajudando lá O Banguela entrou como diretor Também como diretor E aparecia E foi foda Porque a gente descobriu No começo Que a gente não sabia Fazer aquilo A gente sabia fazer Esquetes de 3 minutos De 2 minutos A partir da hora Que tinha que fazer Um programa de uma hora e meia Com esquetes de humor Toda semana Toda semana Cara Era um negócio muito difícil Muito grande Você vai ver lá nos Estados Unidos São uns 20 roteiristas Exatamente 20 roteiristas Que faziam aquilo E eu acho que foi um desperdício Mas assim O meu grande presente Daquilo Foi que a gente foi convidado Pela produção gringa Pra assistir o processo Então eu passei Uma semana Com o Rafinha Assistindo o processo De produção dos caras A gente chegou na quarta Então a gente não viu A reunião de roteiro deles Mas a gente acompanhou O ensaio A gente acompanhou A montagem A gente acompanhou O processo de escrever Dália De conversar com o elenco A gente foi na festa Pós Saturday Night Live Junto com o elenco Foi Sofia Vergara Então assim Isso foi um presente A Sofia Foi a convidada Da Os cantores Eram aqueles Ah é Não lembro mais Como é One Direction One Direction Foi a banda Sofia Vergara Mas cara Ver aquilo acontecendo ao vivo O programa lá Acontece 90% ao vivo É surreal O talento que eles tem O que é impecável É um show ao vivo Um show de esquete E desde o ensaio Antes de acontecer o ao vivo Eles tem um ensaio Que eles até gravam Por segurança E o ensaio Entra em uma plateia Eles enchem de plateia Porque eles falam Que cara Eles não sabem O que é engraçado ou não Então isso O ensaio é muito importante Quando a plateia rir Eles falam Cara Funcionou É engraçado Eles tem segurança Os roteiristas Afinam algumas coisas Recebem Eles fazem antes Para a plateia Para depois Ser o valendo É gravam como segurança E não Mas na hora que acaba Isso com a plateia O que acontece A plateia vai embora E aí entra outra plateia Por quê? Porque a gente só riu uma vez Para não repetir Que aí é para fazer os ajustes Exatamente Exatamente E os talk shows também Eu acho que tem isso Tem Tem Ah não Não Ensaio não Talk show não Não Mas acho que também Tem esse negócio De ter uma primeira plateia Para testar aquela piada De abertura Do monólogo Do comediante Aí eles afinam Vem uma segunda plateia É possível É possível Eu assisti lá O Jimmy Fallon Mas eu assisti o valendo Mas é muito louco Que eu Eles falam Ah você quer ver o ensaio Ou quer ver o valendo Eu falei Ah tanto faz Para mim Está aqui Qualquer lugar está bom Eu assisti no suíte Qualquer lugar está do caralho Eu acabei assistindo os dois Eu assisti o ensaio E falei Ah quer Sobrou uma vaga lá Para ver o ao vivo E é muito louco A energia do ao vivo Estamos ao vivo Sério The Night Live É uma outra vibe É muito importante E assim O que acontece No ensaio A montagem dos cenários São sei lá Oito esquetes Então a montagem dos cenários É na mais lógica Para montagem Quando é o valendo A ordem das esquetes É a ordem do que é mais engraçado Para o menos engraçado Porque começa ao vivo A audiência muito alta E vai caindo Porque vai entrando na madrugada Vai caindo a audiência Então Tem uma estratégia Da ordem dos esquetes Da ordem das esquetes É a mais engraçada primeiro E a plateia também vai perdendo Com o tempo Exatamente A plateia cansa E aí Então não necessariamente No programa valendo A ordem da montagem É a montagem mais lógica Então cara Tem esquetes Que assim Comercial E aí eles tem que montar Um cenário No intervalo E aí eles começam a montar 30 segundos O cara tá montando o cenário Comece a montar coisas O cara vai botar 3, 2, 1 No ar Cara Quando ele fala no ar O cenário tá mexendo ainda Caraca Mas é uma adrenalina É colocar um avião no ar Exatamente Cara É surreal É um negócio surreal É emocionante E tudo E dá certinho Você não vê erro Existe Mas a gente não sabe Tem uma coisa que é muito louca Também que a gente aprendeu lá O ator falou Cara Eu faço esse programa Já há 8 anos Eu nunca olhei na cara Do outro ator O que? Um ator contrassenando com o outro Ele nunca olhou na cara do outro Por quê? Porque a própria plateia Porque eles Não Porque eles fazem tudo O texto é muito impecável É muito importante pra eles Então ele só olha pra Dália Ele só olha pro texto Que tá escrito Quem tá aqui do lado Da cara do ator E se você olhar pra Dália E olhar pro ator O olho muda de direção Você sabe que você tá roubando Então Eles interpretam Olhando pro lado sempre Tipo Ah não Realmente Alex É muito incrível Fazer o programa pra você Ele não tá olhando pro cara Ele tá olhando pro lado O tempo inteiro Então não pode olhar Na cara do ator Mas é porque não dá tempo De eles decorarem É impossível decorar É um programa de Uma hora e duas horas De programa E tem que ser preciso Não tem improviso Lá pra eles Pra eles a comédia é precisa Tem que ser o texto Então Você vê que é um pouco É o contrário daqui Você vê por exemplo Vai que cola A graça é muito mais Quando tem cá Quando sai do texto Do que quando tá no texto Exatamente O americano é mais careto O brasileiro é mais da improvisação E lá não Lá são 20 roteiristas Escrevendo piada Então você vai ser mais engraçado Do que 20 roteiristas Que Então Acho que o ator também É mais cômodo Acho que existe convidado Que não tá acostumado Deve provavelmente Talvez saia um pouco disso Mas tem ator Que vai muito Aquele Como é que chama Um meio gordinho Que é figuraça da comédia Cristfard Não Ele tá inclusive fazendo O up lá O não olhe para cima Ele é o assistente da presidente Ele é o filho da presidente Ele é o filho da presidente Esqueci o nome desse cara É Ele fez também o Ele foi muito mal na cinema Se você vê ele na cinema Ele é durão Ele vai E ele é comediante Ele é comediante Mas não deve estar acostumado A ler teleprompter A ler dália Porque é difícil Não é todo mundo que Fica mais preso ali É exatamente Então você vê Alguns atores convidados Travadaços ali Por quê? Porque é um negócio que é Não é E também tem uma coisa assim Quando o ator é convidado Para fazer Isso eu ouvi falar O cara ele para uma semana Para se dedicar ali Para os ensaios Se for o Tom Hanks O cara não Tem que ficar a semana inteira Porque assim É lida, é decorada Mas é a semana inteira Ensaiando Ensaia, ensaia de novo E o cara para O que ele estiver fazendo E é Porque como é o programa Mais importante lá Para a TV americana Eles ficam lá Imersos naquela E é muito legal Parece que você está Num acampamento ali A vibe é muito boa E quando vocês foram lá Foram Foi todo mundo Foi toda a equipe O Banguela me disse Que foi também Então o que aconteceu Na verdade o Rafinha Estava muito desesperado Ele não sabia fazer o programa Ele não queria ir Ele era o showrunner Oficialmente ele foi o showrunner Os americanos convidaram Mas ele não queria ir E a nossa diretora Também não queria ir A Tininha Acho que não sei Ela ficou nervosa Acho que eu não falava inglês Não sei Ela não queria nem a pau Era o Rafinha e a diretora Que eram para ir E o Rafinha não queria ir Eu falei Rafinha Cara se esse programa der certo A gente nunca mais vai ter chance De poder viajar para lá Para ver os caras E eu achava que o programa Ia durar 10 anos Que a gente nunca mais ia Mas realmente Na verdade a gente nunca ia ter Outra chance que nem aquela E eu falei Mano vamos ver como é que é Vamos aproveitar essa oportunidade A gente vai estar indo Conhecer o SNL Como elenco do SNL É não Só pela viagem já vale a pena Mesmo que não tivesse Se vocês tivessem dado um perdido Ah não vai ter mais o programa Exatamente Exatamente Pela experiência E realmente E realmente Cara É Daí foi eu O Rafinha O Jacaré E o Vitor Leal Também acabou colando na Na Mas ele estava por lá É na verdade Não Mas todo mundo Ninguém Acho que o Rafinha Talvez Acho que o Rafinha Ganhou a passagem dele A gente pagou o nosso esquema Entendi E fomos porque era uma puta oportunidade E tanto que assim Vitor Leal do Melhores do Mundo Melhores do Mundo E aí a gente foi Esse processo maravilhoso E depois de seis meses Que o programa já estava em cima do telhado Eu fui para Nova York lá Liguei para os caras E falei Ah tô aqui e tal Ah eu queria assistir o Jimmy Fallon Aí eles me conseguiram Plateia do Jimmy Fallon Para assistir o Jimmy Fallon Foi na mesma época Foi na mesma época E aí os caras Ah como é que está o programa lá Eu falei É o gato subiu no telhado Inclusive uma coisa muito louca Que eu falei Algum país deu errado O SNL Isso lá na Coreia Não deu certo Eu falei O que aconteceu na Coreia Nada do Sul Na Coreia do Norte Não tinha muita liberdade Para fazer as piadas Ah mataram todos os atores A cada piada Todas as piadas Era o Kim Jong-un fazia Ele foi de mulher E quem saia do roteiro morria Falaram que Ah na Coreia Porque o programa Ficou centralizado Numa figura só Num cara que era famoso Então não deu certo E foi um pouco O que aconteceu aqui Aqui também teve Porque era muito focado No Rafinha O Rafinha tentou Não sei Eu lembro ele botando o Marcão Ele falou Não esse programa não é meu Esse programa é do Marcão Mas não adiantava Eu falava O Rafinha é nosso para-raia A gente pode falar A merda que for Que o Rafinha que vai se ferrar O processo vai cair em cima dele É porque ele Porque foi justamente Na época que tinha dado O problema lá no CQC Da Vanessa Exato Ele saiu do CQC E veio esse convite Para o SNL E a RedeTV A RedeTV Queria o pânico Essa é a verdade A RedeTV não queria SNL Ela não sabia o que era SNL Ela não queria Ela queria o pânico Claro que foi tentadora A marca SNL É muito legal Mas a RedeTV O SNL é um programa De esquetes Um programa de esquetes É outro tipo de O Adinei Quando fez na Globo Ele faz na madrugada É um humor mais difícil É um humor para pouco O programa da Globo dele Era maravilhoso É o Tanuá Infinita Muito legal Comédia MTV Mas cara São programas Mais difíceis Era um programa Que já era o segundo Da linha de shows Quer dizer Já vinha depois Do Big Brother Então ele já Já sabia que ia perder Um pouco a audiência E era curto Era um programa Para dar prestígio Para dizer Fizemos um negócio legal Que deu TV pirata Que bomba na internet Exato E aí Mas a RedeTV não Ela queria o pânico Ela queria se vingar Até do pânico Porque o pânico Tinha saído Aí eles pensaram Vamos pôr o Rafinha Que ele vai dar Esse retorno para a gente Só que o SNL Não era aquilo Então por que Que era domingo Porque era o pânico Cara quando a gente Entrou no lugar do pânico A gente tinha uma reprise No sábado Toda mal feita Uma reprise A audiência já era O dobro que dava A nossa reprise No sábado dava o dobro Então assim A gente estava no lugar errado Não era aquilo Tanto depois entrou o encrenca A gente também ficou super feliz Com o encrenca Aqui já era Zap 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 Só mostrar os vídeos É mostrar os vídeos zap zap Já era uma coisa mais Na linha do pânico Que é a pela mesmo Que é porrada Que é isso Domingo na televisão É porrada É voadora É mas eu acho que no caso O pânico não era comédia na TV Era sensacionalista Tinha comédia tinha Mas era um programa sensacionalista Ele circundava Ele brincava Mas é Podendo falar da Sabrina que quebrou a perna Fazer um sensacionalismo ali Ou de algum problema que deu Ele era um programa Como os outros de domingo Com o mesmo apelo Dos outros de domingo De programa dominical Mas com Com ar subversivo Exato Subversivo É surreal Maravilhoso Maravilhoso O humor permeava tudo Mas realmente Mas assim Se precisasse fazer uma coisa De emoção De outras coisas Ele tava ali na briga Era uma sopa De fórmula de sucesso Ali que eles Envolviam Tanto que o nosso O SNL Sabe o que foi a maior audiência Do SNL Tiveram duas coisas Eu lembro que Acho que foi o negócio Do polícia 24 horas Porque o pessoal pensava Que era o polícia 24 horas Não Mas o polícia ia bem Mas o maior Era a paródia do pânico A gente fez uma paródia do pânico Pânico no hospital E era o vesgo E o Silvio O vesgo no hospital Batendo em paciente E realmente Eu acho que as pessoas Achavam que estavam vendo o pânico Ia muito bem o quadro E era no hospital Aloprando Era uma E era genial Mas aí o Rafinha falou Ai não acho justo A gente As pessoas acharem Que estão vendo o pânico E não estão Falei mano Isso é genial É muito divertido A gente tava fazendo essa briga Era pânico Pânico no enterro Era no enterro Ah vamos bater no morto Isso foi muito bem E a outra coisa que foi bem Que tiraram um sarro Foi ideia minha Foi paródia de Avenida Brasil Ah é isso que eu ia falar Avenida Brasil E tiraram o maior sarro Quando eu falei pra gente fazer isso Que a novela tava Ninguém queria ver a novela Tanto que a primeira vez Fizeram só um iô 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 Eram os caras com iô iô E queriam fazer isso Aí o Barba no fim O Rafa Fagniello Que era o roteirista É o roteirista Ele odiava A Barba é gente boa O Van Gogh do roteiro E ficou puto na época Que ia ter que ver a novela E aí Renata Gaspar Que é genial também A Renata era brilhante Fazia a mina E a carona Nossa era muito bom aquilo E também foi Nossas maiores audiências É não E paródia de novela Funcionava Porque eu lembro Que foi justamente O ano Que o Caceta saiu do ar Exato Eles não queriam Por causa disso Ah mas o Caceta Falei Caceta não existe mais É Eu tô falando Se o Caceta tivesse feito Da Avenida Brasil Eu acho que eles Eles ainda ficavam Mais uns dois anos Porque ia dar uma aumentada Não tinham eles Então fizemos O Pânico também fazia É o Pânico fazia Mas o Pânico fazia Uma paródia muito surreal Era muito surreal Mas eu tô falando Todo mundo tirou Uma casquinha Da Avenida Brasil O Pânico chegou a fazer A Avenida Brasil Fez Fez também Era uma paródia Que levava Era bem fora da caixinha É Não era uma coisa assim Não era uma sátira Da novela Explícita O nosso imitava a novela Era simples até A gente imitava a novela Só que com Eu fiz o Leleco Eu era o Leleco Na novela Mas a Renata Fazia as duas As meninas com a um brava Que a Renata fazia as duas Ah por que ela faz os dois A gente não tem papel Porque ela é talentosa Era um monstro Não é à toa Que ela tá na Globo agora Arregaçando a novela E ela foi a que abriu o SNL O primeiro foi ela fazendo a Xuxa A Xuxa foi a primeira A mais brilhante dela Nunca foi para o ar Que foi a do piloto Que ela imitou Carolina Dickmann Quando a Carolina Deu aquele rolo das fotos Que vazaram Ela imitando Carolina Dickmann Dendo Eu vou tirar a internet do ar Lembra? Que era muito Foi muito bom Essa nunca foi para o ar E depois ela fez a Xuxa Guau Maravilhoso também Que era o Que eu vi da vida Que tinha no Fantástico A Xuxa fez Era bom esse quadro O SNL foi um programa Que teve Sofreu muita porrada De Tinha muita coisa ruim também Tinha umas skets Para esticar o programa Tinha umas skets Que Pior que a RedeTV Mandou muito bem Ela construiu cenários Lindos Incríveis E às vezes não deixaram Nenhuma graça Mas me diz uma coisa O que você estava falando No início da RedeTV Eles queriam alguma coisa Na linha do pânico Até para provar Que a gente não precisa Do pânico Eles estão na mesma coisa Agora com encrenca também Mas Como é que convenceu Quem que veio com a ideia Do SNL Não sei se você acompanhou isso Eu acho Eu não sei exatamente Esse começo eu não estava Eu não sei Mas eu acho que Alguém Acho que a Indemol Ofereceu a licença do SNL Que era barato Não era caro Isso me falaram E eu achei o preço Muito barato Parece que era tipo 20 mil reais Para poder usar 20 mil dólares Não sei 20 mil dólares Para usar o ano Para usar o ano É muito barato Muito barato A Globo parece que comprou Depois para ninguém usar E não usa E não usa Mas realmente E depois ela fez Umas coisas parecidas Mas não precisou usar o nome Acho que o mais próximo Que a Globo fez Foi o de Vertix Porque tinha um negócio De mudar o cenário Bem nessa época Bem nessa época A Globo parece que comprou Os direitos Depois que venceu com a gente Lá Acho que eles compraram Até porque a RedeTV Tinha feito A Globo ia se pegar Meio mal A Globo fazer o negócio Porque a RedeTV Não deu certo Lá na RedeTV Mas sei lá Eu acho que a gente Deu uma vacilada A gente nunca soube fazer As esquetes ao vivo Eram muito ruins As pessoas nem sabiam O que era ao vivo A gente podia Já que estava comprando a marca Ter refeito Algumas esquetes Dos gringos As tradicionais Para experimentar Era para ter brincado Fazer um remakes Foi tudo muito Impecável Se tivesse caído Um cenário No primeiro programa Provavelmente teria ganhado Uma atenção tão grande Que a gente teria Então assim Acho que Acho que querer ser Muito certinho Acabou prejudicando Imagina se no primeiro dia Do ao vivo Cai o cenário Ao vivão Que fosse armado isso Seria genial Sabe um negócio Que aconteceu Que teria dado certo Provavelmente O Frotto na época Ele vinha apresentar O SNL E ele queria na verdade Ser o diretor do SNL Ele ia ser o host E ele na verdade Acho que queria Ser o diretor Ele estava para fechar Com o diretor E aí o que aconteceu O Frotto falou Que essa banda Essa banda aí Clássica não Vamos botar um funk Aí entra mais gostosa Aí entra a múmia do funk Entra a enfermeira do funk O Rafinha brigou com ele Esse programa nunca aconteceu Porque ia dar certo E o SNL ia virar outra coisa Ia virar uma desgraça Ia ser outro programa Eu fazia os clipes E vira e mexe Eu contratava umas moças bonitas Grandonas Tal As moças bombadonas Meu A galera me detonava Pra que isso Não precisa disso E a gente sabe Eu lembro Eu lembro que um clipe muito bom Eu lembro que você fez Do Motoboy Foi o primeiro Nosso primeiro clipe Foi o Motoboy Amor Era isso Eram paródias E os clipes Realmente era o meu departamento E era muito divertido Fazer os clipes Eu lembro do Motoboy Foi muito bem Teve o Hobby Style Lembra o que? O Gangnam Style Era o Hobby Style Esse clipe era muito bom Era do político É Tinha umas políticas O clipe pra mim Era o meu playground O meu grande O que eu sofria lá atrás O bastidor E não ganhava esquete E eu não fazia muito esquete Mas eu Eu ganhei um bom dinheiro Não posso reclamar Porque eu era Como eu não era principal do elenco Eu era elenco B Né? Elenco B Lembramos do elenco B do Pânico Ah, tem o perfil Elenco B do Pânico É, esses adoram, né? Instagram Tem o Instagram Como eu era Elenco B do SNL Eu tava disponível pra merchan Então eu ganhava um bom salário E dobrava o meu salário Em merchan Que eu fazia E no começo, cara Tinha muito patrocínio Muito merchan As marcas fecharam Acreditando naquele projeto Por seis meses, cara Tinha correios Tinha Tinha Caramba Sadia Mano, foi totalmente A gente começou bombando muito Mas depois todo mundo correu Porque não dava audiência Mas então A galera comprou essa ideia Do SNL no Brasil Apesar do Rafinha Ter uma imagem um pouco polêmica É, então A gente tinha um problema muito grande lá Que era o Rafinha Era um cara que tinha brigado Com todo mundo Então os convidados não queriam A RedeTV também tinha uma certa rejeição Então assim Era difícil Arruma hostess bom, né? Quem fosse participar Então Sei lá Os mais legais Acho que Marília Gabriela Foram os mais fortes Mas assim Popó, né? O Popó acho que desistiu, né? É, eu acho que o Popó cancelou O Frota teve a briga com o Rafinha Não foi Era muito difícil conseguir É, eu lembro que várias vezes O próprio Rafinha abria Porque o convidado não ia, né? Alguém, alguém lá fazia Eu não tive esse privilégio de fazer Mas o que eu falo Eu não Eu tinha os clipes Eu fazia os clipes Normalmente quando eu tinha um papel Dava um pro Andy fazer É, que o Andy parece você, né? É, é E acho que as pessoas confundiam, né? Nossa, quando eu mandava tirar o bigode Então um dia minha mãe Ah, essa cena foi ótima Eu falei, mãe, essa cena foi o Andy Eu falei, acho que a gente parece Eu acho que a gente parece Quando a mãe confunde é porque É, não Aí é foda, não É, não Não, eu confundi as vezes Um com o outro É mesmo? É, o Andy depois fez uma operação Pra ficar mais parecido comigo, sabia? Sério? É, ele tinha um queixo mais pra frente Ele operou só pra parecer mais o Willard Hercos Dizem, dizem Pra ser teu dublê Em vídeos gostosos Não, e vira e mexe Eu tô em eventos E as pessoas Ah, eu sou muito seu fã Obrigado Eu adoro o seu espetáculo lá Pra você é bom no improviso, hein? Uma vez até beijei Uma que era muito feia Porque eu falei, ah, acho que é o Andy Acho que é o Andy Andy É, coloca na conta do Andy É, mas depois ela descobriu Que era o desgraçado Caiu o celular aí Mas então você acha que o É assim, lógico Teve vários fatores Mas você acha que Um fator importante Foi esse O mesmo da Coreia De ser muito concentrado Num cara assim De atenção Esterem sido É, acho que teve esse fator Mas acho que o fator mais Mais crucial ali do nosso De não seguir adiante É que a gente Tava no lugar errado Não era um pânico É, eu acho que era o projeto Não era um programa de domingo É Era um programa de sábado à noite Talvez de terça-feira De segunda à noite Sabe o CQC que começou Com uma coisa mais sofisticada Mas a RedeTV não teve essa paciência Esse tempo Cara, a gente ficou um ano e meio É, eu acho que a RedeTV Direcionou pra um negócio Pra concorrer com um pânico Que não tinha a ver É A gente dava no domingo Dois pontos Na reprise dava quatro Que pra RedeTV já era muito bom Sim Quatro pontos É, aquilo que dava Encrenca É isso, é o encrenca Então assim Se a gente tivesse outro horário Outro dia Provavelmente teria mais chances De sobreviver Mas era Putz, era desgastante Era muito difícil fazer aquilo É, teria que ser Teria que ser um projeto Assim, focado em Ah, em ter prestígio E não necessariamente audiência Exatamente Mas não é muita vibe Da RedeTV, né É, porque o CQC foi O CQC nunca foi grande audiência Exatamente Mas tinha patrocínio aberto Exato Era uma audiência qualificada Era Maravilhoso Direcionados ali Personalizados, né Exato É, o CQC Chegou no Brasil Na verdade Muita coisa do pânico Veio do CQC Do CQC de gringos Veio do CQC argentino Que era divino, né O humor A mãozinha O soquinho Aquela coisa Muito A vinhetagem do pânico Tanto que o CQC Quando veio pro Brasil Ele veio procurando Uma linguagem diferente Porque o pânico Já tinha usado Muita coisa Eles tinham que adaptar Os dois repórteres A coisa dos dois repórteres Dando porrada É muito O CQC É uma pena Que o CQC acabou no mundo inteiro Acabou no mundo todo Até na Argentina Eu não sabia A fórmula desgastou Não sei se foi desgaste Política interna Não sei o que foi Mas é Acabou a força É um programa brilhante O CQC você tentou Chegou a fazer teste pra lá Sabe o que foi irônico Foi quando veio o CQC pra São Paulo O Rafa já falou Cara O CQC tá aí É muito sua cara Você já faz É porque você já é repórter Já é repórter Te vejo muito fazendo O que o Cortez fazia Exatamente E eu falei Cara eu tô no multishow Mó bem no multishow Eu vou sair do multishow Porque eu tenho o meu programa Fazer um programa com a galera E eu não tinha uma fé Que o CQC ia dar certo no Brasil Porque o CQC Trabalhava com uma linha Muito porrada Que o Brasil não aceitava muito Então eu não achei Só que os argentinos aqui Foram muito Bateram muito Pau na mesa É que na Argentina Tem uma cultura lá De humor político Jornal de humor político E aqui eu não podia nada disso Então eu falei Ah eu acho que não vou Rafainha Não vou não Não fui fazer o teste Deu seis meses O multishow Não fiz nem o teste O multishow mandou embora Depois de seis meses E o CQC virou o programa Mais bacana da comédia Virou o badalado Virou o badalado Tanto que era o Pânico Uma época O Pânico era o grande programa Quando veio o CQC O CQC virou o programa legal É virou o Pânico inteligente Exatamente O Pânico inteligente Eu nunca comprei muito O CQC Assim sabia É que você era Ah não Você não era do Pânico Não era do Pânico Não mas não Sei lá Eu acho que talvez A época do CQC Já não foi aquela época Que Eu acho que tem uma época Que você assiste as coisas Aquilo ali muda a chave em você No meu caso No meu caso foi na época do CQC O CQC que fez essa Meio que essa função Depois o Ernst e Renato Eu até hoje busco um pouco O que eu quero fazer Sabe assim Eu Quer dizer Acabei O meu canal era culinária E aí eu fazia umas viagens E postei as viagens E as viagens começaram a dar mais view E aí eu falei Cara Tem que escolher uma coisa pra fazer Só Eu não sou o cara da cozinha Os patrocinadores nunca vieram Porque Eu não cozinhava direito Tal Mas a graça tava um pouco isso Era isso Era um pouco larica total Mas o meu patrocinador Teria que ser Ruffles Pizza Hut Ou sei lá Tinder E não Mas aí as viagens Começaram a dar mais views Aí eu falei Ah quer saber Eu vou deixar o canal Só segmentado em viagem Então E acabei que a cozinha Meio que acabou E E cada namorada que eu tinha Também falava Ah mas vai ficar Estava um problema Com as namoradas E o programa acabou Ficando com o foco de viagem Eu tenho um pouco de saudade Do Moilo Cozinha Era divertido Mas também Chega uma hora que cansa um pouco E hoje em dia O foco do canal É viagens E com um toque bem humorado Mas não tem que ter Essa coisa do humor De ser engraçado Porque o humor Dá um problema Porque o humor é difícil E como é E sua experiência com stand-up Você chegou a fazer Bastante stand-up Eu lembro até que Você fazendo stand-up A sua primeira vez No stand-up Foi uma matéria sua Foi no multishow Foi sem saber fazer também Foi no clube No clube da comédia Tanto que eu falo Eu fui o primeiro cara Que botei todos os moleques Na televisão A primeira vez Que Danilo foi pra televisão Multishow O Rafinha Todos eles Foi na matéria E outras coisas que eu chamava O Marco Luke Também os personagens dele Lá no multishow Eu que botei todo mundo Na TV lá no começo E essa matéria Foi a primeira experiência Mas ali era só uma brincadeira O que aconteceu É que começou a crescer O programa do multishow E empresas me chamavam Pra fazer evento E eu não tinha habilidade De palco De lidar com pessoa De não saber Contar piada Você era o mestre de cerimônia Mestre de cerimônia Mas não tinha muita habilidade Eu falei Cara, vou ter que fazer stand-up Aí um dia me ligou O cara do A Era só o que faltava Lá de Curitiba E falou Lerte, quer fazer stand-up Aqui pra mim? Eu tenho um cachezinho De quinhentos contos Mas o Diogo, né? É, é O Diogo fazia lá E o dono me chamou Também pra fazer O dono do bar Eu falei Não, claro, eu vou Mas sem saber fazer, né? Aí liguei pro Rafinha Pediu umas ajudas Umas dicas Tentei escrever Mano, foi uma bosta Foi terrível aquele show O cara não queria me pagar Ele falou Cara, mas você já fazia stand-up Eu falei Nunca fiz Você me chamou Me ofereceu O cachê eu vi Ele não queria me dar Os quinhentos pós Ele ficou segurando Os quinhentos pós Tanto que faliu o bar Depois disso O cara ficava te dando Você puxou o tigre Da mão do cara Mas aí eu falei Cara, eu preciso aprender isso Mas cara, stand-up É um negócio Eu brinco Mas eu falo Cara, stand-up É uma coisa de vagabundo Porque você tem que ser Um vagabundo Pra fazer stand-up Tem que ser um cara Que não faz nada da vida Tem que acordar E ficar escrevendo Escrevendo Tem que se dedicar muito É o dia inteiro Porque aí a cabeça Começa a pensar Eu sempre fui o cara Que fazia produção de vídeo Pra lá Se você faz muita coisa É muito difícil Tanto que você pegar Qualquer cara Que o Danilo Hoje em dia Não consegue escrever É parar pra isso É difícil Apesar que ele vive disso Mas é muito difícil A cabeça É isso O trabalho de roteirista Cara, você vive Pensando comédia E aí a engrenagem funciona E você funciona E eu aqui Nunca consegui parar Tem muito isso Casa de Ferreira Espírito de pau No meu caso Eu tô escrevendo Aí eu já gastei Tanta energia Pra fazer Pra tanto lugar Que quando Chega na minha hora Eu já Ah não, agora eu vou descansar Tanto que é isso Quando você vê um filme De comédia Você não descansa É um trabalho também Eu falo Pra eu descansar Eu vejo um filme De matar gente Filme de ação Porque quando eu tô vendo Um filme de comédia Minha cabeça tá pensando Profissionalmente naquilo Então eu nunca consegui parar Pra ser um Me dedicar a comédia Aqui E eu gosto de escrever Mais em grupo Eu não gosto Da coisa muito sozinha Eu não sou um cara De piada Então eu tenho dificuldades Eu só consegui fazer isso Quando eu fui morar fora Que tipo Ao invés de ir pra fora Pra estudar inglês Que é necessário Eu falei Ah, acho que eu vou Estudar stand-up Lá fora E aí Pra dificultar a minha vida É isso Eu fiquei em Los Angeles Uma temporada E depois em Nova York Pra fazer show todo dia Pra escrever todo dia Ah, então você fez nos comedies de lá Fiz, cara Eu fiz comedy store Que é a maior casa de comédia do mundo Eu fiz nas três salas Da comedy store Que é do caralho Isso em que época? Antes do Depois do Stand-up ter estourado por aqui? Lá em Los Angeles Foi meio que antes Eu acho Foi muito Eu sou muito ruim de data Mas faz muito tempo Lá em Los Angeles Que eu fiz A comedy store E depois agora Eu voltei Agora foi mais recente Eu fiquei em Nova York Nova York agora Eu fui mais dedica Los Angeles na verdade Tava no Oba-Oba Terminou meu namoro Eu fiquei lá muito Echacar Eu subia no palco Meio despreparado Tentava improvisar Assim Então assim Rolaram algumas piadinhas Algumas coisas Eu traduzi daqui Mas foi Nova York agora Minha última temporada Que eu fiquei um mês e meio Aí foi mais Eu senti um crescimento maior Aí eu fiz comedy seller Fiz a seller Fiz comic strip Live Falo, cara Eu tô fazendo show No lugar que o Adam Sandler Pisa Que o Seinfeld Pisa E às vezes os caras Aparecem por lá Normalmente eu fazia shows Mais michurucos Shows mais de novatos Shows de É, mas às vezes O cara quer testar um texto Ele aparece um desses caras Normalmente não O meu era uma linha Mais amadora Inclusive é muito difícil Porque todo mundo Tá lá pra Tem um outro show Que era mais legal Que eles incentivavam A galera a rir dos outros Mas no geral Novato não vai rir do outro Novato tá ali Ainda mais chega lá Eu sou um brasileiro Os caras já falam Vamos lá Quer roubar meu lugar É difícil E eu não tenho Um inglês tão bom Assim pra Então assim Muitas vezes É o que eu falo Assim Muitas vezes Eu sofri Novato que eu fiquei Tipo um mês Aí a comédia é muito precisa E a coisa da língua Pode te prejudicar muito Por exemplo Aqui eu tinha um texto Que eu fazia A minha ex-namorada Era muito, muito, muito Você viu que era ciumenta Depois de um mês de namoro Ela me obrigou a pagar o Tinder Sabe o negócio que é ridículo E aí É um texto que eu gosto muito A história é real E eu queria traduzir lá E durante um mês Eu contei essa piada Porque eu adorava ela Falava E não riu Além de tudo O que eu sempre faço Eu pego uma aula De stand-up Porque o professor Ele vai ser mais dedicado A te ajudar A arredondar a piada Adaptar pra algo local Que não faça sentido E um dia Ele ouvindo essa piada Eu falo Delete What's delete? Ah, você teve tipo Um schooler É, é E aí eu falei Ah, delete Raise Cut Ah, delete Então assim Eu falava delete Em vez de delete A piada não fazia Nenhum sentido Que a gente abrasileirou A palavra E ficou delete Delete é a versão Brasileirada Exato Mas é isso Uma coisa de uma Pequena sonoridade Diferente Pra as pessoas Não fazia sentido Não fazia nenhum sentido O que ele falou E aí ninguém ria de nada Não é porque a piada Era ruim A piada era ruim também Mas não é Não, mas era uma piadinha Legal Mas aí Depois de um mês e meio Arredondando Cara Aí começou a funcionar mais E aí E aí você fazia Nessas noites Assim de amadores Cara, Nova York Nova York Nova York é muito louco Nova York se você quiser fazer Tem show de hora em hora Entendi Tem show de hora em hora A partir da uma da tarde Você vai no bar Cada bar é um esquema Tem bar que você paga um chopp Tem bar que você paga cinco dólares Tem bar que você só chega e faz Entendi Mas cara É tipo um karaokê É isso Exatamente É tipo um karaokê É muito bar É muita opção A maioria das pessoas não vão rir Mas é um exercício Você tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Às vezes Mas é muito difícil rirem Porque amado é pouca gente E tem lugar que é lista Na Comedy Store Lá em Los Angeles É mais difícil Você tem que botar o nome na lista E aí depois de muitas vezes Aí você consegue Alguns lugares Você tem que fazer Seu contato Liga pro game Pede Depois eu conheci Do Comic Strip Eu fiquei amigo lá De uma menina Que era amiga De uma senhorinha Que era Arroz E aí eu fui conseguindo Alguns lugares legais Mas foi Você ficou quanto tempo Fazer? Um mês e meio Nova York Foi a última temporada minha Até tá no Youtube O desafio Do Nova York 15 dias Como é que era? 30 dias 30 shows Banguela tá por lá Agora tem que fazer Os shows por lá também A Carol Carol Zócoli Ele lançou Inclusive você tinha uma noite Com a Carol Zócoli Ali dos Opens A noite do Open Muito legal Eu gosto muito do Open Porque Tem uma cobrança Menor E a vibe dos Opens É uma vibe muito legal Mas depois a galera Vai ficando meio mentida Fica meio arrogante Com as panelinhas Mas os novatos tem Mas depois a Carol Pirou Me expulsou do grupo Ah é? Polêmicas É É um momento triste também Foi o Tatá E a Carol ter dado essa Eu acho que você tem um problema Com mulheres baixinhas Elas tem problema Com homens altos Eu acho É os pitibuzinhos Os cachorros pequenos São bravos sempre Eu gosto de baixinha Minha mulher é baixinha E tal Sempre que tive essa preferência A Carol falou Como é que foi A história da Carol lá Ela Não na verdade Eu confesso que eu tava fazendo SNL Então eu tava indo pouco E um dia eu fui Me tratar Meio que como se eu não fizesse parte Porque a Carol também tava no SNL Também tava Também tava Mas é que ela era Ela era chefe de roteiro Ela abandonou depois Ela virou elenco só Eu não Eu era Eu ficava lá o dia inteiro Na produção audiovisual E aí eles falaram assim Ah não A gente vai A gente vai fazer outra coisa A gente não quer mais fazer isso A gente vai fazer Eu falei não Tudo bem Quem quiser fazer outra coisa vai Quem quiser ficar fica Quem quiser fazer os dois fica Tudo bem Aí eu falei não A gente vai sair Vai com a Carol fazer outra coisa E você não vai poder continuar fazendo Essa noite de inicia Tipo então Mas fácil me expulsar né gente Sei lá o que aconteceu ali Mas eu sei que eu Era até no bar do Que era do Rafinha né Eu falei Era esse lugarzinho Era legal ali Você chegou a fazer lá Não Eu lembro muito dessa noite Me marcou muito Um Open que eu vi uma vez Foi uma das vezes Que eu mais ri na vida O Igor Guimarães começou ali Fez ali né O Igor Guimarães ali Molecão Que figura esse cara Né Era bom Não Ele foi como Open lá Ele foi Acho que ele era Open Acho que ele tava começando a andar Eu fui assistir Porque assim Pra mim já é mais difícil rir né De tanto ver Claro Então o que a gente se diverte É ver no Open É O Open Que sai um pouco da métrica Ou se fode É Tanto que é isso A experiência nos Estados Unidos Era muito essa Era muito difícil os caras rirem Porque era todo mundo Meio que Meio focado no próprio texto Né O cara tava ali olhando dele E aí as vezes riam Tinha um moleque Eu lembro uma vez Que o humor do cara Era assim Ele falava Esse riram Que era um japonês Uma cara bem de psicopata E ele falava Cara eu gosto de fazer amor Com um cadáver Porque cadáver não reclama E aí a gente riu Que era tão bizarro Era Então assim É muito fora da curva É aquele riso nervoso Exatamente E aí a gente falou Nossa Que isso cara E vamos saindo daqui E o humor do cara Era só esse Tipo Na verdade eu acho Que eu matei um cara ontem E eu deixei no porta-mala Mas eu não lembro onde foi Minha memória é ruim Eu preciso parar de fumar Péssimo hábito É Que o Igor Guimarães Acaba vindo um pouco Para esse humor É meio que o não sem Absurdo não sem Eu acho maravilhoso isso Mas eu lembro desse open Que foi o seguinte Que ele chegou Na piada dele Era assim Ele falou assim Ah não Eu fui falar com a minha mãe Que pô Consegui fazer uma noite Aqui de stand-up Aqui vou estrear Ela Pô mãe Eu vou fazer uma noite Aqui de stand-up Pô tô muito feliz Não consegui entender Nada que ela falava Também tava com o pau na boca Ela trouxe totalmente Totalmente O cara queria jogar Logo o negócio da mãe Eu lembro que eu ri Tanto disso Não Tem alguns caras Que o Petri Aí você chegou Falando assim É o cara já veio Com a mãe com o pau na boca É então O Petri também É um cara que vai Pra essa linha Muito do absurdo Do humor Meio Maquiaférico O humor negro Não 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 pode mais Não Mas tipo É o humor sombrinho Humor sombrio É que o humor negro Ainda é o humor negro Mas que não tem nada a ver Com É Porque muita gente acha Que Não Que o humor negro Vai ser piada Aquelas piadinhas de preto É o Darth Vader O lado negro da força Também não pode mais É tudo muito E é isso A comédia a gente tem Que toda hora Cuidados Porque Magoar Machucar Ser preconceituoso E tal E eu como comediante Bonzinho Nossa Sofra um pouco De Já erramos muito Ou já acertamos Muito Mas eu sempre falo Que a A comédia E as invenções Estão muito próximas Do erro Mesmo A gente trabalha Com Tentativa e erro Tentativa e erro E mais erro E que pode surgir Coisas geniais Do erro Inclusive As grandes invenções Do mundo Surgindo de algo Que deu errado Mas você se classifica Como humorista Bonzinho Por que? Se você acha Que você é o cara Que antes de ter O politicamente correto Você já não era Um cara que Já tinha Acho que por ser Canceriano E filho de advogado Já tinha responsabilidade Jurídica Com o tempo Você começa a cansar Um pouco De ter que ser Tão bonzinho E acho que começa A mandar merda Algumas coisas E faz Mas o que eu duro Que coisas até Que não eram Na época erradas Hoje em dia São muito erradas Então Algumas piadas Que fizemos no passado Hoje em dia São abomináveis Até de Ah Tinha uma que eu falava Da aeromoça gorda Hoje em dia Não pode mais Que de verdade Se pega companhia americana As aeromoças São muito grandes E uma vez eu falei Cara O que aconteceu As modeletes Com as modeletes Das antigas Depois dos anos De setembro E mandaram embora As modeletes E contrataram Lutadoras de sumô Pra defender o voo Hoje em dia Acho que não podemos Mais fazer essa piada Dá um problema Apesar de haver um carinho Que eu falava Que eu tinha uma atração Pro aeromoça E eu peguei a bitela Mas não sei Não sei Você fica sem saber Mas É Negócio É porque é o lance Da tentativa e erro Você vai fazendo E tem que ver E acho que abusos Foram cometidos Sim Historicamente E tem coisas Que realmente não dá Mas por outro lado Tem coisas Que eu tava falando Com um psicólogo Outro dia Ele falou Cara Essa geração Não vai aguentar Nada pra frente Porque é tão que Ai não pode nada Isso me machuca Isso me machuca Porque eu sou o cara Que sofria Por ser emagricelo demais E foi o que me fez Ser assim Também o que me fortaleceu Foi eu superar isso E a gente saber Que do nosso defeito A gente tem nossas qualidades Né Então assim A gente não faz Pra machucar o outro E não quer machucar ninguém Mas a pessoa também Se ficar muito Ai não pode Não pode É igual O filho que é muito protegido Fica numa bolha E depois ele fica despreparado Exatamente O mundo Eu não sei o que vai ser do mundo Com essas Claro que Violências Pelo amor de Deus Jamais E violências tem que ser condenadas Mas Mas piadas E brincadeiras Estão sendo De um jeito Tão exagerado Que eu Eu não sei o que o mundo Vai virar De quão frágil A sociedade vai ser E assim O ser humano é ruim Né cara Isso que é inevitável Que o ser humano É O ser humano tem que estar pronto Pro outro ser humano O bebê ri Que cai na casca de banana O bebê ri Porque a gente é ruim Numa essenciazinha lá A maldade está no fundo Quando esconde muito Essa coisa pra baixo do tapete Que nada pode E se torna muito perigoso É Porque aí todo mundo Tá bonzinho E você não sabe Quem que é mal de verdade É o que eu falo Cara De um mundo Eu sei que Temos grandes filhas da puta Aí no mundo E o cara que fala Cara eu sou um filho da puta Eu tipo o Rick Gervais Eu adoro o humor dele Que ele é humor filha da puta Ele fala eu sou um filho da puta E agora teus mascarados Eu tenho medo Né Se fazem de bons E o Emílio mesmo É um grande filha da puta O Emílio tem o humor dele Meu sarcástico Sim E acho maravilhoso Ele é provocador Ele é provocador E tá nem aí E dá porrada E brinca É Inclusive o Emílio é um grande fã Do Rick Gervais Exato E é realmente O Rick é Tem uma série nova do Rick agora Afterlife Afterlife Todo mundo tem que ver Tem que ver cara Porque trabalha É que é humor É humor meu E é coisas que se eu ver com outra pessoa As pessoas não vão rir Daquilo Vão achar triste E a gente rir Porque a gente tá É o que eu soube Que a premissa é isso Que ele tá com a mulher com câncer Então ele aproveita pra falar Tudo que não pode Porque A mulher morreu na verdade Ah a mulher morreu E a superação dele Ah entendi Mas apesar do Rick ser pesado Cara a série é de uma delicadeza E de uma De uma humanidade Assim E com humor Que a gente vai rir Mas a maioria das pessoas Não vão rir Vão só ver uma série trágica É porque as vezes Também tem uma coisa As vezes o cara também Só quer chocar Você vê que não é o caso do cara Tudo contribui ali Pra narrativa É sutil e profundo Cara Eu gosto muito Só os caras que eu mais gosto O Rick eu gosto muito O Louis C.K. também Eu adoro Se ferrou aí Não tem um processo É da punheta né É tão medíocre Que parece uma piada estúpida Até o Né Mas é um cara que eu acho Muito bom também A série dele O chapéu É Mas são os caras Que é essa coisa do Veridade Secreta Não O humor do Como é que chama aquele filme Brilhante Que devia ser uma série Que não acabar nunca O Relato Selvagem Ah o argentino Qual o meu voto daquilo Eu acho que eu queria fazer aquilo Sabe assim Esse humor mais Mais da essência do ser humano Eu tenho roteiros Inclusive Que eu gostaria de fazer Mas é aquela coisa Que a gente pra fazer cinema Tem que estar famoso Senão Bom da meu filho Você 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 é irmão da Ana Mui Laerte Sou primo Primo do segundo Ah primo Você é primo dela né Então Eu imagino assim E ela já faz Faz muitos É Ela é grande É grande no cinema Eu sou amigo do filho dela O Joaquim Joca É muito meu amigo Que é tiktoker Ah é Ana Ana nunca deu bola Ana deve achar uma porcaria Quando eu faço Ana é muito cult Muito sofisticada Eu achava que vocês eram irmãos Eu imaginava uma coisa Eu tinha uma imagem assim Ela é a Lisa Você é o Bart Total É total Não é primo É primo Por isso que ela deve olhar e falar Ai que vergonha Mas você já trocou ideia com ela Assim de cinema Já falei Pô Ana Eu sou ator também né O dia que tiver um filme Deixa eu fazer um teste Ela falou Faz a IAD Depois você me procura Ela falou isso Falou E ela tá certa Eu devia ter feito a IAD Eu tentei fazer a IAD Inclusive Mas a diretora da IAD Bete Dorgan Já foi minha professora Ela não deixou Ah não Você já tá pronto Não tô O meu lado ator Ator é um negócio Muito simples E muito complexo Né cara Essa coisa de ser ator O trabalho de ator É tão simples Porque nada mais é Do que ser o que a gente é Na verdade Né O que a gente é É naquela situação É emprestar a sua persona Pra aquela situação É isso É muito simples Só que a hora que alguém fala Ação Tudo trava Você já não é mais natural Até pra gravar Até pra gravar Por exemplo Uma coisa aqui Que a gente tá só conversando Né Exatamente Quando fala gravando Já mudou Tem que preparar uma voz Cara você erra no dia a dia De falar com o outro A não ser que seja aquela moça Muito gostosa Talvez você não sabe Onde põe a mão A atuação é isso É falar com aquela gostosa Falar com uma mulher muito gostosa Dá um nervoso Né velho E que também é a prática Que vai te dando Então eu fiz poucas coisas Eu fiz o que eu falei Eu já tive um dia na Globo Só Um dia Minha primeira cena na Globo Eu caguei Fui demitido no primeiro dia Então Nunca mais fiz nada Foi em novela? A próxima vítima Primeiro Caramba Esse é um clássico Era um plano sequência Você morria? Eu já contei algumas vezes Mas eu Não, não Era um plano sequência Eu era um figurante Na verdade Mas era uma plano sequência Era uma cena de 20 minutos Começava no escritório Tinha uma discussão Estava no elevador Aí descia de elevador Saia na rua Atropelava o cara O cara caiu Era uma puta cena difícil E aí A cena inteira impecável E aí os figurantes Viam correndo pra ver o morto Era um figurante Eu escorreguei Caí em cima do morto Puta vergonha Corta aí Jorge Fernando Você acabou de fuder a cena Você fudeu a cena Porra Você era linda Você fudeu a cena Você foi mandado embora Como figurante As vezes eu faço os testes na Globo E eu não lembrar Aquelas histórias que você esquece E aí um diretor Puta trabalho A gente já fez uma novela junto A gente já fez uma novela junto Eu nunca fiz uma novela aqui Eu lembro de você Que novela que você Claro que lembro Meu moleque cagou a cena Você deve ter virado uma lenda Do negócio Total Total Se bobear Virou até uma expressão O figurante Deu um muilaerte Total Virou um termo Muilertor Muilertor Aquele figurante Muilertor Que vergonha Foi a minha grande cena na Globo Eu fiz muito pouca coisa De interpretação E é É algo que ainda Queria fazer mais E tem os filmes meus Que eu queria fazer Mas é isso também Mas você é um cara Que você manja muito Da parte técnica também Você nunca trabalhou Nunca chegou a trabalhar Com a Ana Num filme Então a Ana Ah é isso Eu sou o Bart A Ana olha e fala Então vai fazer bosta Vai foder minha cena Não fiz making of Mas nos bastidores Fiz making of Pra Ana já E Mas é Mas ela devia No passado Devia ficar muito brava Que dava Google Aparecer as minhas bostas E não apareceu os filmes Cult dela Bom pra caralho Então o CQC Uma vez foi numa estreia Do filme dela Foi lá entrevistar ela Fazer a estreia do filme Ah legal Cara E aí a única pergunta Que foi embora É porque que o Fernando Mui Laerte Não tá no filme Aí ela Por que que a minha prima Meu Deus A única pergunta pra ela É sobre a minha pessoa Num puta filme Premiado com prêmio No mundo inteiro Ela fez o Aquele da Regina Cazé Que a Regina Cazé É empregada É Esse foi eu acho Dos últimos Ela foi o Esse é o Como se chama Minha mãe Que horas ela volta É o Que horas ela volta Não acho que é isso mesmo Ou não Que horas ela Dorval Discos É muito interessante Dorval Discos Proibido Fumar É muito bom Que é o da Glória Pé Da Glória Pé O Primo é um sucesso Já esse Primo aqui Só faz bosta Já o Primo aqui Saturday Night Live Brasil Quem pode dizer Que fez o Saturday Night Live Não exato E na Gringa Os caras respeitam E tem né Parece que no canal Do canal do Youtube Do Saturday Tem dos outros países Acho que tem Do Brasil lá Acho que alguém Me falou isso Ah porque quando Eu fui fazer Na Gringa lá Mas faz há muitos anos Que me falaram isso Não sei se foi a Carol Mesmo que me disse Porque quando eu fui fazer Ver o Jimmy Fallon Falar Como é que tá o programa lá Falar Não sei se vai durar Eu dei um toque neles Mas é isso Aí me botaram O Jimmy Fallon Aí depois que acabou O programa Nunca mais me atenderam Porque tinha uma Relação legal mano A única coisa triste De ter conhecido o SNL E que não Eles falaram Cara você pode fazer O que você quiser Aqui só não pode tirar foto Então sabe aquela sensação Na hora de ir embora De que parece que foi um sonho Que não existiu Aquilo É que você não tem registro Tem foto na frente Do prédio ali só Tem foto na frente Do cartaz Mas cara No próprio Saturday Nosso Eu não tenho uma foto Na frente daquele cenário Lindo, maravilhoso Aquele cenário Era muito lindo Você fica tão ocupado Ali nas coisas Tanta coisa Tanta coisa Que eu Eu não tive a honra De ter uma foto Com aquele cenário Era igual dos caras A RedeTV ali Mandou muito bem E foi cenógrafo Mesmo da RedeTV Faziam umas coisas Faziam Ah e vamos fazer Uma cena Com uma sala Com lareira Os caras construíram Uma sala com lareira Um negócio de novela Da Globo Lindo Aí a sketch Era uma bosta Eu falava Nossa Como é que vocês deixaram Aprovar essa sketch Bosta Quem escreveu Às vezes os caras Tinha umas ideias cultas Muito ruim E tinha pouca gente escrevendo Era o Bárbaro Era o Bárbaro Era o Bárbaro O Nádio O Nádio É muito amigo seu também O Nádio O Nádio começou Na mesma época Que eu no stand-up A gente teve uma trajetória Parecida Que viemos pra São Paulo Escrever E também sai muito do protocolo Vai pra uns lugares interessantes Ele parou de beber Depois acho que perdeu um pouco É agora ele tá um pai de família É a gente fez um show Que ele subiu na mesa Começou a xingar as pessoas da empresa No meio do bar Depois dessa ele parou de beber Foi incrível É não Já fiz um show com ele De xingar a plateia Vocês são retardados É então Mas essa era empresa Era a festa de uma empresa Eles contrataram? Na verdade a gente não sabia O bar fechou com a empresa Ah tá Essa noite tava O público era esse É ele subiu na mesa E começou a xingar o diretor da empresa O cara puto Pô o cara mirou 7 Mirou 7 E o que eu ri Como eu ri né A gente ri da desgraça alheia Do amiguinho né Mas eu não sei porque A gente foi falar do Nádio Não porque a gente tá falando Que tinha pouco de roteirista Ah exato O Nádio, o Barba A Carol era chefe de roteirista Pediu da emissão E tinha o outro Porque não aprovavam nada Que ela dizia O café não Não O café E por que aquelas reuniões Que era isso né Tipo você dá uma ideia Não, não é essa ideia não Aí semana seguinte Ele dá a sua ideia E aí ok Linda ideia A Rafinha falou Oh Deus Eu dei ideia Eu sou um bosta né E tinha mais um Era o Nádio, o Barba E tinha mais um É o outro que eu acho Que fazia o grupo com o Barba Ah o Adonis Adonis Tá no Luciano no Hulk né É Adonis Ele ficou no Hulk É porque uns foram pro Faustão Outros estão no Hulk É não sei Eu acho que eram três caras Que faziam esse Olaria GB né Aí tinha os que faziam A produção lá Que é o Um gordinho figuraço Como é que chama O Adonis É a turma do Olaria São maiores figuras eles É eu só conheço o mesmo o Barba Mas o É o Barba é o rei da publicidade É agora ele tá fazendo McDonald's né Se vendeu totalmente É Ruivinho né É a Ruivo tem Tem a Vanessa Amorrogado Faz muita coisa Por conta disso né Tem a cota dos ruivos né Tem a cota ruiva É a cota ruiva Agora eu fiquei em qual cota Nenhuma né Não você é a cota dos Playboy Eu acho que sou o playboy Uma história que eu soube Uma coisa pessoal Uma coisa da sua vida pessoal Que eu soube Você namorou a Gabriela Prior Caralho É Você sabe que assim Você ganhou Como é que dá onde vê a história Ah fontes aí No pânico falaram Lá na Jovem Pan Quando éramos jovens Quando era um jovem Foi ela Era ela que era ciumenta Assim Ela Ela era muito brava Cara Na época Ela era brava Te pedia dados Quando você voltava A tarde Tinha Essa história é boa Ela na verdade Ela foi minha cinegrafista Na Europa Uma época Multishow Multishow Ela foi morar na Europa Falar Vem pra cá E aí E aí eu falei Cara Eu tô com um programa Aqui no Brasil Do Multishow Se você me ajudar a filmar Aí tudo bem E eu lembro Uma cena A gente tava no Em Roma Lá no Como é que chama Coliseu E aí eu falei Alguma coisa E ela tirou a câmera Falou De onde é essa informação Teve isso E aí eu falei Sei lá Dei um Google Nem sei se tinha Google Não é Mas pesquisei Você não pode sair falando Ela começou a me dar Um expulso Eu falei Lindé Isso aqui é comédia Não tem importância Se estiver errado Tem sim Mas foi um quebra-pau Ficou brava Acabou Acho que o namoro Acabou E olha Foi na Você viu a entrevista Dela no Flore E tentaram comprar ela também Eu já contei muito A história Que tentaram comprar Ou trocar ela Por Camelos No Marrocos Mas eu nunca conto Que é ela Porque eu achei Indelicado Vai expor ela Ela é advogada também Vai me processar Desculpa Mas agora tá grande Tá famosa Tá importante Eu não posso nem contar A história dos camelos Mas tem a história Ah não Mas acontece né Os caras quiseram Acharam que Ah esse cara Deve precisar de camelo É Esse magrelo Tá quebrado Não é que era Uma joalheria E aí o cara Falou pra eu comprar Foi na Turquia Foi na Marrocos No Marrocos Eu falei Não tenho dinheiro Pra comprar Não Mas olha essa mulher linda Quantos camelos Se você quer por ela E eu fiquei muito assustado E eu falei Não Vamos embora E ela brava Ela É que esse cara O que ele tá dizendo Eu falei Não mas aqui acontece Lindo é comércio Ficou bravo Vamos a brigar Vamos pro hotel Fiquei com muito medo Acho que 20 camelos Me ofereceu por nela Mas depois Fez a conta Liguei pra mãe dela E falei A mãe dela é muito legal Um beijo E aí Falei Meu Você não sabe Tem que cara Comprar A sua filha E ela Por que que você não vendeu Por que que você não vendeu Mãe E aí Você sabe E aí Cada camelo Vale 5 mil dólares O cara ofereceu Não Perguntou quantos eu queria Imagina 100 camelos Não ia estar Na CNN Ia estar Lá na Zaraba Aí você podia Aí sei lá Com esses caminhos Com essa quantidade de caminhos Você conseguia comprar Quantas de Gabriela Priora Primeira vez que entregaram o jogo Tive que contar Desculpa É uma boa história Pegou Pegou Esse E você acompanhava lá O grande debate Lá Eu acho que eu vi o primeiro só O primeiro só Mas não vi muito não Não vi muito não Mas ela sabe dialogar Era difícil Sempre perdia na argumentação Mas faz muito tempo também Faz 40 anos isso Coitado Coitado Olha só Passado de Gabriela Você vai envergonhar a menina Eu lembro que não Eu lembro que eu comentei Com a pessoa que falou assim Poxa O Willard ganhou um ponto comigo Mas a Gabriela perdeu Queimando o filme dela E agora você vai levar isso Para público Coitado Não bota isso no ar não Pelo amor de Deus Tá cortes Cortes É a desgraça E nada é desgraça Eu vou tomar um processão aqui Mas não falei nada Não O Rafinha falava Gabriela Aquela Gabriela E a sua Gabriela Ele falou Eu fui lá no programa Ela não falou nada Eu falei Claro que não Você acha que ela vai assumir Que namorou comigo Você acha que ela vai assumir Mas foi um E agora ela tá com um cara galanzão É o Mansur Não Muito legal Agora sim Mansur Sucesso Didi da moda Não Eles são meus amigos Eu gosto do casal Casal bonito Louis Vuitton São Louis Vuitton Faz as coisas da moda Com as roupas bonitas Dá aula pra Anitta De cidadania Amigos da Anitta Isso Me ajuda Me ajuda Me arruma emprego No CNN O mundo gira É muito louco E ferrava o Coppola O Coppola Botou o menino O menino que era o rei Nunca mais tomou o rumo de volta O Coppola É, foram mudando As pessoas lá Ela foi demitindo todo mundo Foi demitindo todo mundo Ela foi fazer o programa Depois com o Carnal Mas o Coppola Ia mudando os caras Botou todo mundo pra correr Botou todo mundo pra correr E voltou lá Pra Jovem Pão O Coppola Agora o Coppola Tá mais Tá mais Tá mais mouro Agora Agora aliás Achei muito ruim O programa dele lá Parece que ele tá lendo O negócio Eu não vi ainda Nossa O estúdio aberto Ele fica lendo É pouquinho tempo Uma pílula É, mas claramente Ele tá lendo um teleprompter Que parece que não foi ele que escreveu Provavelmente foi Mas não sei Achei Desculpa, Coppola Mas eu achei esse fraco Não gostou muito, né? Eu não gostei Mas faz tempo Eu vi um só também Então é injusto avaliar Mas vamos falar agora Já que estamos falando de Jovem Pan Tá, vamos falar agora O que mais que ele vai trazer aqui Não Falar da sua parceria com Nosso grande amigo vinheteiro Olha, lá vem mais tragédia Que quando eu te chamei, né? Eu tava pensando em chamar vocês dois aqui Eu falei com o vinheteiro Acho que no final do ano passado Eu falei Ah, vinheteiro Vamos lá, fala Vamos lá Ele fala que vem Mas não vem É, ele falou Aí ele jogou Eu falei Ah, vem você e o Mu e tal Aí ele falou É, tem que falar com ele Eu sou fácil Mas ele Pra tirar ele de casa É muito difícil Pra tirar ele do quarto dele Já é da cama Já é difícil É difícil, né? Não quer Não gosta muito Bom, você vê o Pânico Ele tava no Pânico, né? O programa de maior audiência Na rádio do país Eu vou pescar Eu não quero fazer mais o Pânico Porque eu estou Não me deixam falar Eu não podia falar nada Que ele Não, ele Apesar de ser esse brutão Ele é sensível, né? Então o Emílio não gosta de mim Não me chamam para as festas Então ele fica triste Ele é um cara que tem Ele era meio caçulinha do programa Ele ficava lá no piano E aí, sabe assim É aquele cara que se o Emílio Fizeram Oh, parabéns, gente Ele já vai voltar muito feliz pra casa Ele é um brutão, né? Ele é um grosso Xinga todo mundo Mas ele é muito sensível também Então ali é um contraste Muito interessante, né? E como é que vocês se conheceram? Quando é que vocês se conheceram? Cara, sabe como? O Marcos Castro Veio morar em São Paulo Uma época Eu lembro, eu lembro dessa época E aí ele mandou num grupo lá Ah, alguém tem uma cama Um colchão pra me emprestar Eu tinha um sofá-cama Eu falei Eu tinha um sofá-cama em casa Pode pegar, né? Pegou emprestado Nunca devolveu Nem convidou pro programa dele Filha da mãe Lá pras piadas, né? Não pode ir Não sei contar piada também Mas aí quem foi pegar o sofá-cama Com aquela caixarrete velha Foi o vinheteiro Que tem aquela S10 de 1830 Que o vinheteiro começou com Não começou com o Marcos Mas o Marcos divulgou, né? Um pouco Não lembro direito Mas devem ter Eles eram bem amigos Aliás, o vinheteiro Reclama muito Que ele era amigo Do Felipe Castanhari De todo mundo Só que quando ficaram famosos Abandonaram ele Todos me abandonaram Não abandonaram Porque ficaram famosos Abandonaram Porque você é chato E louco Não, mas é Os caras têm medo Mas ele é bonzinho Ele é bonzinho Mas realmente Algumas ideias bem equivocadas Senhor Lorch Ele funciona muito bem Tocando piano Porque ninguém entende Que ele não abre a boca E funciona muito bem Quando toca piano Quando abre a boca Mas fala umas bostas Mas o sentido dele é isso É porque você pode encarar ele Meio como um borá Assim Como um cara assim Que na verdade Ele tá fazendo Que na verdade É uma crítica Ao cara que pensa assim Exato É só uma crítica Ao mundo Ao Ao Sei lá Mas é porque Quando ele surgiu Ele fazia aquele negócio De tocar no piano Os temas do videogame Acho que foi isso Que ligou ele ao Marcos É isso aí Ele deve ter bombado Porque realmente Ele manda muito bem O Marcos também fazia Esse humor Com o universo nerd Geek Agora até nerd Pode falar geek Nerd é prejurativo Mas aí fizemos o Bilucast E num dia Do dia pra noite Ele falou Não quero mais abrir a porta Pra receber pessoas Não tem mais Bilucast É porque Eu ia falar Chamar vocês dois Pra falar do podcast Que é o Bilucast Só que ele desistiu Ele desistiu do projeto Ele não queria mais abrir a porta Pra ter convidado na casa Não Às vezes falava Não vamos só falar gente Não precisa de ninguém Porque as pessoas são chatas Reclamavam de todo mundo Todo mundo era ruim Não queria mais convidado Não todo mundo era ruim Ninguém era bom o suficiente Pra ele Era muito difícil Mas na verdade O podcast nem era meu Era ele e o Zé Graça Só que aí eles se desentenderam E ele me chamou Pra substituir o Zé Graça Ou seja Eu fiquei três meses Os caras Volta o Zé Graça Muito louco Rui Aí quando pararam De me xingar Aí ele quis parar A ideia é só te fuder Pelo ver É exato Me irritar Não E era o Mulher tinha o cara mais burro Da terra Era me encher a paciência Na verdade Porque Porque o podcast Que ele tinha com o Zé Graça O Master Podcast Né Tava pra ser Porque Segundo ele Ele saiu do pânico Porque o Emílio Tinha ciúmes Do Master Podcast Pouco provável É Eu acho assim A Paulinha Que a Paulinha Ciumenta com as coisas A Paulinha diretora A Paulinha ia lá um dia No Billorcast Mas aí É A Paulinha gosta muito Do vinheteiro Mas ela falava assim Porque a Paulinha É a Paulinha mãe É Que a Paulinha tem É a melhor agenda do Brasil De convidados E tal Então ela achava que Os convidados eram os mesmos Ah o vinheteiro fica falando Que não quer vir no programa Porque Porque não gosta de política Aí os caras do MBL Lá Sim Isso eu concordo Eu achava que Que é meio sacanagem Você vai fazer uma outra coisa Mas Mas leva todos os convidados Do outro programa Mas ao mesmo tempo Gente É um spin-off também Do cara lunático Tipo É tão pequeno É Não Eu lembro que tinha esse negócio Mas ela queria que ele ficasse lá É claro É claro E ele começou a crescer realmente E achou que não precisava mais daquilo Uma grande besteira Porque É uma coisa complementável Aquilo levava um público pra lá Enorme E é o pânico É o pânico É o clássico E uma pena Eu acho que uma pena Ele perder o pânico E o pânico perder ele Que era um personagem Que fazia a diferença É que o Master Podcast A primeira vez que eu vi Eu não entendi esse conceito Do Flow Sendo o mesmo estúdio do Flow Eu falei Ué O cara tá fazendo Ué Isso aí é o Flow Mas por que que os caras Tão fazendo um outro podcast Pra concorrer com eles mesmos Depois é que eu entendi Que eles fizeram uma Uma holding De podcast Ali acho que nem tinha Essa ideia formada Ali foi uma coisa de amigo De usa aí Usa aí Foi antes deles De eles sistematizarem isso De virar um negócio É Aí depois Ah usa aí Gostaram dele lá Tanto que eles saíram de lá Na verdade Porque falaram Puta a gente vai precisar do estúdio Agora pra fazer outra coisa Não vai dar mais Não tem mais horário de vocês Aí começou a virar negócio E acho que eles tinham medo De se associar Ah entendi Não sei Mas Porque Eu saquei Porque eu Eu achei que Que ele tinha saído Não agora vamos montar Com a estrutura minha Ele não gostava De também ter que sair Da casa dele Pra ir lá Naquele longe Eu vou montar um Dentro da minha casa É Eu tenho dinheiro Foda-se Botei 5 milhões aqui Construí uma casa Um estúdio E aí ele fez o dele Que era o Tanto que é isso E eu Ainda bem que ele mora Bem perto de mim Então pra mim 2,4 milhões E ele me convenceu Por causa disso Tanto que Na época que ia começar Eu falei Cara deixa eu tomar A primeira dose da vacina Daí eu começo lá com você Ele Por que que você não vai no Einstein E toma a vacina Eu falei Então não funciona bem assim Por que que você não vai no Einstein Não é assim que funciona É o Einstein é bem o SUS Não Ele até agora não entendeu Um dia lá Vivo o Einstein É O convidado foi Ele falou Ah porque o SUS O SUS é coisa de pobre Eu falei Não Lógico Qualquer um que tem que tomar vacina Tem que usar o SUS Ah que tomar usar o SUS Eu não quero usar o SUS Então ele vai Ele vai no Einstein Pra qualquer coisa É Ele vai no Einstein É isso Não entendeu como é que funciona Se ele se acidentar na rua O cara levar ele pro SUS Me devolve Me devolve Pro chão E o pior é que Se a ambulância da Samu Te pega Não pode levar pro Einstein Tem que levar pro SUS É Porque o SUS As emergências Tudo não importa Se você é milionário Se você tem o melhor plano Quem atende Não era nem SUS na época Eu fui atendido de carro Fui parar lá E eles são os melhores Pra essas emergências É O dia lá que eu fui A coisa tava meio feia Quer dizer O Samu sim Bombeiros Maravilhoso O meu sonho de criança Era ser bombeiro Mas eu fiquei meio preso No hospital Desesperado pra sair de lá Comigo eles saíram Tudo errado Eles engessaram Minhas duas pernas Depois eu descobri Que não precisava Que era Que era só Uma besteira Era um desgaste De joelhos Que eu tive Mas eu fiquei Por um mês Com dois joelhos Engessados Viva o SUS Mas não era o SUS ainda Era o SUS Mas era público É Mas eu digo assim Que eles estão Muito mais acostumados Que a fazer emergências Até do que O hospital particular Que tava o lugar lá Tava o lugar Aqueles mortos no chão E eu falava Gente me libera Eu tô bem Olha os caras morrendo Que em volta de mim Tava um walking dead É do excesso Mas eu já Em hospital particular Eu já vi Essas esculhambações Assim também Eu tava com O pé torcido Aí colocaram Junto comigo Uma senhora Que tinha cortado A perna Eu falei Não, não Eu vou sair daqui Pra alusar É Tem casos que É que nem É que nem Terapia em grupo Você vai em terapia em grupo Já fez terapia em grupo? Não Eu fui num terapia em grupo Arita Não, não era Não era esse estilo Claro, não era Era o Arita Era um líder Train E tal Terapia em grupo Aí os caras começam a contar As histórias É tão triste Eu falo Não O cara Ah, porque Eu fui estuprado Pelo meu tio Aí o outro Conta Ah, porque minha mãe Se matou Aí eu vou falar O que? Ah, porque o Mood Show Me demitiu Essa é a tristeza Não, não Deixa eu falar Eu tô ótimo Não, porque meu pai Não deu mesada em 1743 Então Não Não tenho problema Olhando aqui Eu não tenho problema Não, fiz o SNL na rede TV Eu fiz o SNL na rede TV Aí todo mundo Aí todo mundo Isso é muito difícil Depois eu fui pra Gazeta Nossa, não Vamos tratar O SNL Mas aí você Mas aí o O vinheteiro E o Zé Graça Eles se desentenderam É Porque o que eu lembro É que o Zé Graça Teve Covid E como ele tinha comorbidade Ele não quis mais Mas a verdade É que eles tiveram casos Os dois Eles se beijaram E depois O Lorde não aceitou aquilo E eles tiveram Mentira Cara, eu não sei O que aconteceu De verdade ali Mas é O relacionamento Acho que o Guru não aguentou Mas as loucuras do Lorde Eu não sei exatamente O que aconteceu Ninguém sabe Mas é o Guru É o Guru Ninguém sabe exatamente Mas o Guru Aliás tá fazendo um programa Espetacular agora Sobre Experimentos paranormais É Chama Não enxão o canal É ruim Devia ter É graça É com o Ale lá Que o Vilela Amigo do Vilela Eu também brincar Esse mundo do podcast É muito É O mundo da comunicação É muito ego É foda É muito difícil Mas o Ale também aparece? Aparece Aparece Quando não tem dinheiro Vai tudo bem Quando entra o dinheiro É difícil O pânico Acabou ali Porque não tinha mais dinheiro Aí os caras correram É Cada um foi Fica muito puto Que os cariocas também Tem podcast E com todos os convidados do pânico Não Ele nem comenta Ele nem comenta muito não Claro que ele não comenta Mas deve ter um vudu ali É Pode ser Mas Ele fala Ele não comenta Mas não vai também É Ele fala em geral Esse negócio de podcast Era um começo de não gostar de stand-up Lá atrás ele odiava o stand-up Ninguém Porque ele queria ficar completamente focado no programa E o programa exigia muito Em dia Birra os podcasts Realmente É foda Parece Gremlin Porque de certa forma o podcast É um pouco um filhote Do que o pânico fez Dessa conversa mais informal Claro Totalmente Totalmente Ainda mais Fazendo em dupla Em trio E cada vez mais E assim De todos assim Eu acho que de todos os podcasts Que surgiram Pode não ser o mais forte Mas assim O que tem mais a ver De ter É o do bola com carioca E ali É só os convidados do pânico Que funciona ali Mas é É eles levam muito o ex-pânico É É total É em cima disso Aquele sim é um spin-off Completamente Porque é E é o que o público E é muito assim A galera que gostava do pânico Como era antes Quando era mais da zoeira Ele O próprio Bilocast Que eu fazia com o Lorde Cara O público que tinha ali Era muito Jovem Pan Então Eu trazia pessoas muito legais Que o público tava cagando Não queria nem saber Agora você viu O Delari Ah o Delari O Delari arrebentar É eles adoram Cara Eles adoram E eu adoro os moleques também Mas é muito impressionante Como Como é o público da Jovem Pan Ali mesmo Então Veio no perfil da Jovem Pan Funciona Então veio o Borzinho Né Veio É que era um público De certa forma Do vinheteiro Que conheceu o vinheteiro Na Jovem Pan É porque o vinheteiro Então é piano É piano pro mundo E aí a Jovem Pan Trouxe aquele Essa fase do vinheteiro Do Mario Essas coisas de fazer o piano Em cima do videogame Isso já meio que já ficou pra trás O pessoal já não lembra muito Ele não lembra Aliás ele podia muito Voltar nisso Depois ele virou mesmo O cara do piano E depois virou o cara Malucão do pânico Que toca Mas ele sabe qual o problema Que ele não quer tocar os videogames Porque ele não ganha dinheiro Ah é Tem isso Peraí do direito autoral E aí é direito autoral E aí também Cara Desmonetiza os vídeos Desmonetiza Eu quero ganhar Por isso que ele só toca a Mozart Eu quero ganhar dinheiro Mozart ele ganhou dinheiro Mozart já foi Num level de dinheiro É Mozart pode né Mas o Mas aí vocês Vocês aproveitaram Você então A estrutura já era ali Que o que eu vim a ter Não montou Era pro Master Podcast Aí depois Aí vocês fizeram o Bilocast Exatamente Não Quando eu entrei Já era Bilocast O Master já tinha desmilinguido Porque eles tomaram strike Porque falaram que a doença Não existia Boa pra caramba Não Que foi o cara Que eles levaram O Cobos lá Mas eles concordaram Com o cara E aí o YouTube puniu Eles Eu acho muito Que o YouTube Devia dar um selo Fake news É tipo uma plaquinha Fica uma plaquinha Fake news E é isso Tipo Se quer ver Pode ver Mas o pânico Ia tomar um É É O Selo terraplanista Aí vem uma placa Planinha Uma placa redonda Do YouTube Mas sei lá É isso É duro Porque as vezes a gente está Num tom de brincadeira Mesmo Tirando sarro do negócio E aí eles levam a sério A coisa Então é muito delicado Eu no meu canal Eu tomei um Porque Também fui lá Numa Vila Maia Tweet é pior ainda Qualquer coisa que você fala Derruba A transmissão Nem pode falar Depois dá problema aqui também Mas o cara falou Que o Mel Maia Curava tudo Eu falei cura tudo Até a doença Até a doença Também É Mas no caso do Kogo Já era demais Do Paulo Kogo Porque era um cara Mesmo defendendo Aquela teoria estúpida Pelo amor de Deus Né cara Aquela teoria Que está matando As pessoas Né E aí Ele já mudou o nome Para BiluCast E chamou você É E aí me chamou com esse nome Que eu tinha uma vergonha enorme Por que que é BiluCast? Não tem Ah tá Lembrei É porque ele falava Biluga Que era aquele nome Que ele dava Biluga ChampoulaCast Podia ser É Mas não pode levar mulher Né Ah isso você me contou Não sei se você pode falar aqui Mas Professor Helena Professor O Emílio falava muito isso Que o Vietê Está virando pau mandado E realmente é verdade Pelo que você me contou Pelo que dizem Não sei Ouviram os bastidores Aí também Que ela não deixava levar mulher Ficava brava Eu soube A produção Que estava dizendo Que ela ficava meio brava Se levava mulher Então Não podia ser ChampoulaCast Ela é a Champoula única Você pode chamar Champoula Isso daria um cancelamento Tão grande É Mas ele falava há pouco tempo Isso Não Mas É aquele Não é um ser Que levam a sério Mas isso aí é um cancelamento Nossa isso aí vai dar um problema Uma hora Mas tudo bem Ele é uma obra de ficção Qualquer semelhança É Tipo um Borat Ele está ali de zoeira Ninguém leva a sério O Borat é genial Aliás O Mara Sacha Cohen Ele é brilhante Mas a professora Helena Então quer dizer Que ela não Aí eu passo o telefone E você pergunta Para ela Vou chamar aqui Professora Helena Está convidada Junto com o vinteiro Que diz que é mais fácil Chamar a professora Helena Para trazer o vinteiro Ele falou Vou chamar o vinteiro Ele falou que vem Eu falei Ele não vem Mas fala com a Roberta Que acho que daí O casal vem As mulheres que mandam Não tem jeito Mulheres que mandam A minha Eu estou agora A Guta Minha namorada Ela não gosta de comédia Então você parou de gostar Não eu tento Mas é mais difícil Porque ela fala Mas isso é engraçado Ela não é engraçado isso E das coisas mais É que eu acho que o senso de humor Da mulher é um pouco diferente Eu acho que a mulher é mais amadurecida Então muita coisa que a gente acha engraçada Ela acha bobo Exato A mulher é um ser muito mais evoluído Muito mais complexo Acho que até sofre mais por isso E é muito diferente A gente é macaco A gente é primitivo A gente é Guga, chacauga É muito gostosa Gostosa Piada Futebol É muito primitivo Futebol é uma coisa primitiva Bola, gol E aí se batem Se matam Se odeiam É a mulher para para analisar Mas peraí Qual que é a graça exata disso É exato Pensar bem Um cara peitando É isso Foi uma coisa bem assim Que eu ri Ela Mas não estou entendendo a graça disso Poderia me explicar Deixa para lá E eu acho também que a mulher Ela não curte tanto Assim Quando vem outra mulher Fazer humor Falando da situação da mulher Não sei Algumas vezes sim Se fizer Se fizer de um jeito que toca Mas eu acho que a mulher Não gosta muito De ser direcionada Eu acho que O tipo de humor Que a mulher mais gosta É o que o gay faz Não sei Eu tenho essa impressão Pode ser Porque o gay É um ser mais sensível Trabalha com a coisa mais Do alegria Do jeito E faz sentido Ela é assim Ela gosta Ama o Gil do Vigor É O Paulo Gustavo Ele fazia muito sucesso Com o público feminino O Paulo Aliás Os filmes Era muito brilhante É O Paulo Ele conseguia universalizar mesmo Todo mundo achava engraçado E o filme Cara Porque o filme do Paulo É o que eu gosto muito no humor É quando vai pro lado sensível também Então é isso Por mais que seja um pastelão Tinha uma coisa de drama Dramática ali Muito legal E que era Meio biográfico mesmo É Contando a história dele E a comédia que pega Na gente real Acho que é a comédia A mais legal que tem Quando trabalha com os nossos medos E tabus E acho que É a coisa mais brilhante Que tem Quando toca Além do rir Tem a função de emocionar De transformar Eu gosto muito dessa pegada E você Agora então Você resolveu Você aproveitou Tá no mesmo canal E você fez O que era o Bilucast E você transformou Num podcast de viagem Cara O Lorde saiu E eu falei Cara Vou pro meu segmento Que eu tô trabalhando Que o meu canal é viagem Vou pro podcast de viagem Que não tinha Essa coisa de um podcast Que fala sobre viagem Que a gente roda os vídeos De viagem dos outros E mostra E eu tô aprendendo A fazer ainda Então assim Ah, mas eu nunca fui pra fora Não interessa Cara Você pode falar Meu, do seu bairro Do que tem mais legal No seu bairro O seu bairro pode ser Uma viagem Pra outras pessoas Que estão fora E até pra viagens interiores Mesmo, né Acho que Eu tô marcando aí Pra levar o Delari lá Falei Ah, mas vem você e Maite Tô vendo que Um dia lá Pra levar os dois Pra meio É lá de Santos Quero tanto ouvir de Santos Como As histórias próprias Ah, acho que A gente vai voltar Com o Leca do Big Brother Pra falar tanto de viagem Como vamos falar de BBB também Que as pessoas querem saber Que foi a primeira Do primeiro Big Brother Ela foi o primeiro É E aí ela vai lá E vamos ver Qual vai ser a viagem Porque a Leca É uma viagem independente Da viagem Ela é doidona? Ela é mó figura Cara, ela é mó figura Doidona Não sabia não É, ela é mó figura Você vai ver Você vai ver Aguarde Travelcast 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 Então é o teu podcast Então você E o canal Mundo Muy Louco Canal Mundo Muy Louco E de viagens E agora mais com Lados históricos Qual que era um canal Que você tinha Qual que era um negócio Que você tinha Que era O site É, tinha um site É, então É porque É o que eu falo Como meu nome é Muy Laerte Era difícil escrever Eu criei o Muy Louco Só que o Muy Louco No Brasil Ninguém sabe escrever também Porque aí Você não olha assim Ó, no Brasil tem K Tem U E aí eu criei o atalho Porque quando eu ia em rádio Acho que foi inclusive Porque eu fui na Jovem Pan E falei Cara, como é que eu vou divulgar Meu canal Meu site Ninguém Eu criei um site Eu criei um site Que é o Entra nessa porra Era Bundy Ah, quer deixar o seu site Claro Eu quero Entra nessa porra Ponto com Ai, que horror Que horror Tchau, gente Até amanhã Entrou o Datena Que absurdo Esse idiota Desse moleque Ele falou isso mesmo Eu tinha contado a história Do Tinder Esse moleque do Tinder Aí é um idiota Me xing Trouxinho Eu falei Quando o Datena Tinha a glória Esse idiota Você é pra família Agora vamos lá Dessepou Padrasto Estuprou a enteada Agora vamos pra uma coisa Eu adoro o South Park South Park É a nossa televisão South Park Eu lembro uma esquete South Park Ah, um professor vazou Foto dos nudes Das crianças Vamos ver as imagens Ai, que absurdo Mostra mais uma Ai, que absurdo Que horror Mostra mais uma É muito isso A nossa televisão É isso O que o Pânico Jogava na cara Que ironizava Toda essa nossa hipocrisia Do Brasil e do mundo Isso aí O Brasil é muito hipócrita O Brasil é o país do carnaval E no carnaval Todo mundo pode sair pelado Mas Ando em São Paulo De sunga Você vai ver As pessoas Ai, que horror E a gente tá falando Voltando àquele início Que a gente falou Das suas produções adultas Seus soft porn Eu acho que isso tudo Sempre faz muito sucesso Justamente por esse falso moralismo Porque como é uma coisa Muito escondida Ah, tem uma bunda ali Olha uma teta Enquanto que se fosse uma coisa Feita com mais naturalidade Isso não ia chamar tanta atenção Ah, tá, uma bunda É, a Monique Evas O programa Monique Evas Foi uma revolução na época Porque era o Ela nunca mais existiu Porque ela vira evangélica E ninguém A Penélope fez um pouco na MTV Mas o E adora aquela velhinha A Suzana É, aquela que foi a inspiradora Aquela que Suzana Que fala de sexo Mas é uma velhinha É, uma velhinha Que ela abriu um sex shop Na época da Segunda Guerra Acho que era isso O marido dela foi pra guerra Ela abriu um sex shop Pra sustentar a família E aí tirava dúvidas E esse contraste da velhinha Falando de sexo E ainda mais O Brasil é muito tabuzento De Ai, vai falar de sexo Ai, não pode Não Aqui mesmo, né No próprio Essa plataforma Não sei se eles Notam onde A Clara Falou dela Mas não sei se Só tem problema É, deixa de ser Family friend É, exato Por isso a gente É family friend É, por isso que você É um humorista do bem, né A gente tenta, né A gente tenta E fora o podcast de viagem O que mais você tá fazendo? Então, eu tenho Eu faço ainda o programa Reclame No Multishow Ah, aquele de propaganda Você faz Eu faço as matérias Então, como foi um ano complicado Anos difíceis Sem eventos Eu não fiz muita coisa Eu fiz um quadro lá Médio Mas eu faço reclame Às vezes Mas eu não sei direito Quando passa É aquela loirinha ainda Que apresenta? É, a Bruna Calmon A Bruna é muito legal Eu faço também agora Estou fazendo Programação de viagem Em breve Na televisão Se tudo é certo Não vou falar ainda Porque quando tiver data Eu aviso Ah, você comentou É E quem mais que eu falo? A Globosat É É, estamos namorando aí Coming soon E acho que no momento É inscrito Podcast e meu canal E cara, espero poder viajar mais Fazer mais coisa Tinha um negócio genial Que você fazia também Que eram os vídeos De um, de dois minutos Que a pessoa nunca respondia Era o menor talk show do mundo 14 segundos Ah, é Antes de TikTok existir Era o talk show do TikTok E eu fazia a pergunta E não dava tempo Da pessoa responder Era uma piada idiota Mas era isso Mas era engraçado Porque cada vez Você ia variando Dentro desse tema Mas teve tipo Maisa foi Maisa foi genial Mas normalmente Eu falava Ó, é 14 segundos E tal Os convidados não se ligavam Então eu fazia a pergunta Acabava Eles ficavam respondendo E tal E já acabou E você ia se aproveitar Dos lugares que você estava E filmava rapidinho É, então Porque eu era o diretor Do programa do Rafinha Lá do Oito Minutos Eu inventei com ele Eu criei com ele Aí você fez uma Meio que uma paródia Como eu estava com Grandes celebridades Eu falava Cara, eu precisava fazer algo Para aproveitar as celebridades Mas eu não tenho tempo Na verdade Eu não posso demorar Ah, você aproveitava Os convidados dele É, eu aproveitava O convidado da estrutura Falei, cara Vamos gravar o negócio Rapidinho Vamos tocar o show 14 segundos E aí tipo Tinha uns que começavam A responder Não, não Já acabou A única que foi esperta Foi a Maísa Que eu falei Maísa, quando você crescer A gente pode namorar Ela parou Olhou para o relógio Falou Já acabaram os 14 segundos A Maísa é gênia É genial Ela é gênia E foi a única que pegou Eu falei Ah, 14 segundos Vamos gravar Vamos Ela se ligou Matou Fez Respondeu O resto O que a gente armou Uma brincadeira E tal Fez uma piadoca Mas ela foi a mais espontânea Eu achei a mais incrível Tem no teu canal até hoje? Tá, não Tá tudo lá no canal Nossa, no meu canal Tem muitas coisas do passado Eu devia até apagar Mas graças do passado O programa da Monique Não tá lá Porque Você quis esconder É, eu tinha vergonha Mas não tem Acho que lugar nenhum Da educação As fitas que foram Um pouco limbo É, não tem nem No canal da RedeTV Não, não tinha canal Não tinha nada A RedeTV nem era No prédio Era no outro prédio antigo Lá no Galpãozão Aquilo lá Eles nem davam Nem eles terem Dúvido que tenha Digitalizado aquilo Talvez alguma coisa Da Monique Mas minhas matérias E o E o Todos os De o Gil Young A Gisele Aqueles programas Todos que você fazia lá Esse não tem como achar X Vídeos Será que é? Não, esse O da Gil tem Isso tá no YouTube O da Gil Jung Tem algumas coisas Na verdade acho que Trechos, né Porque não pode Como mostra não pode Mas isso, isso Tá no YouTube O X Vídeo deve ter Diário quase secreto Acho que pro X Era muito light E o X Vídeo se é muito light Eles cortam também Ah é O YouTube se mostrou um negócio Ele corta Ah o X Vídeo Não saiu da proposta Não sabia disso Eu já subi coisa lá De sem ter Corta Tentar botar um talk show lá Pra poder falar besteira Não Eu pensei que também Eu pensei que fosse uma plataforma Meio aberta Não é Se o cara quisesse colocar de sacanagem Alguma coisa lá Não pode Se não tiver uma teta ali fora Não tem Eles cortam Não, mas tinha umas tetas de fora Ah não, não, não O diário tá Mas acho que era light demais Não, não, não Muito soft Muito leve Muito leve não queremos Eu lembro Você vê quanta informação inútil Eu absorvo Eu lembro que tinha essa menina Gisele Que ela era namorada Você é apaixonado por essa menina Não, eu lembro Eu lembro dela Que ela Que era Ela era namorada do irmão do Vavá Ah é? O cara sabe tudo, hein Esse é o O louco bicho Eu lembro disso Ah, Jujung Você pode chamar pra cá Um dia Ah, também vou ter problema Minha mulher também Mesmo problema também Mesmo problema da professora Helena também É, eu não E você nunca teve problema Pelo visto sim, né Ao longo do tempo Assim Porque você sempre trabalhou Com as gostosas, né Ah Elas ficam Mas sabem também Tem que entender Que era o meu ganha-pão, né Então na época de Gil Mas aí Programa da Gil mesmo A Gil, aliás É a mulher que mais ficou pelada Na minha casa E eu nunca encostei um dedo nela Porque a gente trabalhava junto E E onde se ganha o pão Não se come a carne Essa dica é muito importante Mas é Inclusive Quando eu comecei Ah Quando eu comecei Uma das minhas ex lá Comecei a namorada Pra fazer no programa da Gil, né E aí foi muito louco Porque ela Essa era da Macumba Caramba E aí um dia Eu tinha acabado de gravar com a Gil E a Gil deixou um sapato Lá ficavam as coisas da Gil Lá em casa E gravava lá todo dia Quase durante uma época E aí ela chegou em casa Quando ela chegou Ela passou pelo sapato Um dia Escondiu o sapato E aí quando ela saiu do banheiro Ela era meio Da Maconta Ela falou Tô sentindo uma energia Quem que você comeu nessa casa Eu falei Não, não Você viu o sapato Ela falou Que sapato E aí eu falei Eu vou explicar o que eu faço aqui Daí eu expliquei o programa Ela não sabia do programa Ela não sabia de nada E aí eu contei Eu tinha vergonha mesmo Na época também Eu escondia Porque a cara É um negócio que Eu não tava acostumado também Pra mim era novo Pra mim era estranho E aí eu mostrei Falei Não, é um programa light Daí depois ela conheceu a Gil Ficou mais de boa Mas de cara Ah, esse cara É da putaria Não é possível Mas eu ali Ali também Tipo Separar muitas coisas Porque cara Trabalhar já é muito difícil Trabalhar com a pessoa Se você se envolver Misturar as coisas Nossa, eu acho que Complica muito Então sempre que Separar muitas coisas Tipo Se é pra ter algo Pode ser Trabalhar colega Namorar colega de trabalho Ou ter alguma coisa Com colega de trabalho É É muito delicado Né, cara Eu Acho que Ah, já Não Deixa eu ver se eu já tive É, você falou de uma Que você convidou lá Que vocês beberam Né Isso foi Não é Não é Eu cozinho uma vez Mas não Eu dei uma cantada Na menina E não rolou Chegou o chefe aí Olha lá Grande Diogo Portugal Presença ilustre aqui Chegou o Donão Que prazer Que prazer 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 é meu Prazer Está em boas mãos Valeu 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 Ele chegou com a latinha de Red Bull Parece que é lança Diogo Né Pode ser Mas é Mas então Ah, então Eu pensei que essa Tinha rolado Não Essa não Foi só um amor platônico Ali Eu realmente me encantei Cara Tiveram que eu já tinha ficado E foram Mas que eu Acho que uma vez Teve uma Só que Que aconteceu alguma coisinha Depois Mas é isso Foi no programa Mas conheceu Aí ela nunca foi embora Da minha casa Mas é isso 200 programas Teve uma que eu me apaixonei E uma que se apaixonou por mim Sabe A gente teve Uma historiezinha Rápida Mas no geral Aí você trocou ela Por uns camelos Essa eu vendi Essa eu vendi Valeu Muito obrigado Obrigado Muito bom Conversar com você Obrigado E parabéns aos que chegaram Até aqui nesse programa Você devia dar um prêmio Agora para os caras É Um prêmio para o cara Ó O cara que ficou até o final Quem ficou até o final Coloca no comentário ali Camilo Para ver se tem Um nível de retenção Bom nesse vídeo E aí você está concorrendo Ao Red Bull A lata de Red Bull Vazia do Diogo Portugal Do Diogo Portugal Vem buscar aqui no estúdio Vai vir buscar aqui É o prêmio Camilo Camilo é a palavra Obrigado a vocês Que aguentaram Até o final Divulga aí de novo Tuas redes Ah é Mui louco Mui louco com isso Procura Mui louco em tudo Mui louco Mundo Mui louco Em todos os lugares Vocês vão me achar E entre nessa porra ponto com Entra Entra nessa porra Vai errar Não dá errado Entra nessa porra ponto com Mas hoje em dia Eu não divulgo mais muito isso Porque as empresas não gostam É Então E também Quem quiser se inscreve aqui no canal Né E me segue nas redes sociais também Twitter Alex Paim E Instagram Alex Paim Comediante Tá Entre nessa porra também Se inscrever Camilo 100 vezes Aí o prêmio é melhor Aí é uma lata cheia de Red Bull Isso aí Retira aqui Mas 100 vezes Porque a vida não pode ser fácil Não é moleza Valeu pessoal Obrigadão Até mais Tchau Legenda por Sônia Ruberti